Nada a ver. É isso aí. Valendo! Agora todo mundo sério. É isso aí, galera. Bom dia. Oi, gente. E revê-lo. Oi. Vou abrir aqui o arquivo, então. Você abre o arquivo, Gustavo? E compartilha com a galera? Sim. Eu só preciso lembrar onde que eu já estou guardando. Acho que mesmo que você... Você mandou para a gente o link. Deixa eu confirmar se eu apontei o link para dentro da pasta oficial. Eu acredito que eu tenha feito isso. O computador está bem devagar. Como sempre. É sábado de manhã. O computador também tem... Tem direito, né? É, o meu já está umas 48 horas ligado. Direto. Já está pedindo. Eu nem desligo. Vai pedir a rea. O meu também não desligo, não, gente. Eu só dele quando ele grita mesmo. Porque ele começa... É ele mesmo que se desliga. Então está a página. Mas fica a página lá. É a estrutura do curso blockchain, aplicações e transformação do negócio. Estou abrindo aqui, então. Ele está... Eu joguei o link lá dentro da pasta oficial. Está em DAOS. Aulas. Tá. Eu acho que é legal ter aberto aqui também o negócio da perestroika, né? É isso, velho. É bacana. Às vezes a gente pode precisar fazer alguma consulta. É, eu estou vendo uma leitura desse material também. Está lá no trelo, né? Tem um card lá para leitura do material da perestroika. Perestroika. É isso aí. Perestroika. Perestroika. Beleza. É isso aí. E eu ainda não consegui ler o material completo. Semana... Semana aqui. Bem pesada. Falando em perestroika, eu vou indicar para vocês... Não sei... Eu compartilhei, acho, no grupo uma palestra do Thiago Matos. Ela é um pouco extensa, de 25 minutos, agora na Singularity U Brasil. Ele fala muito da questão das organizações distribuídas. Eu... Fantástico a apresentação dele. E acho que vale a galera dar uma olhada lá. Tá, mas pera lá. Tem o treco na palestra dele ou não? Isso não tem... Isso não tem que ver. A palestra dele é um treco, viu, cara? Olha só, dia 18 agora eu estou indo ali para Porto Alegre e vou ficar até dia 29. Eu vou fazer um esforço para tentar me encontrar com o pessoal da perestroika lá e comentar sobre o workshop, sobre o curso da FGV. Porque... Tá no material que eles pedem que a gente comunique que está usando toda vez que usar, né? Inclusive, eles... Pelo que eu entendi, eles também fazem revisão de slide para a gente. Não sei se é o caso. Eu acho que a revisão de slide eles fariam se a gente desse curso lá dentro da perestroika. Não... Ah, entendi. É que aí... Esse sim seria o caso, entendeu? A gente chega lá com um projeto, uma proposta para dar um curso pela perestroika, e aí eles precisariam essa parte da... Aí eles dariam essa ajuda realmente a fio, entendeu? Rola um chá da PPT, né? Pô, chá da PPT é massa. Foi lá que eu conheci eles, eu conheci o curso por eles. Eu fiz, eu já fiz alguns, porque esse também eu fiz, ele é bom. Abra uma luz. Eu vou compartilhar tanto, então. Tá em qual pasta? Tá dentro do Trello? Não, putz, eu não lembro onde eu disponibilizei isso. Mas eu vou mandar o link aqui agora. Se não ficar no Trello, alguém já puder colocar. Tá no Drive? Tá no Drive. Tá no Drive, isso tá. Mas eu não sei se a gente botou link em algum lugar. Mas eu posso pôr no Trello agora. Olha, o link tá aí, Rodrigo, no chat. Beleza. Não atualizou ainda não, vamos lá. FGV, FGV. É legal a gente começar, né? Assim, eu vou compartilhar a minha visão, porque o modelo da Perestroika, juntando, usando ele para falar sobre blockchain, eu acredito que seja realmente uma experiência de aprendizagem, conforme ele se propõe. Eu acho que é muito bacana para validar, e bem no sentido de validar, eu acho muito pertinente a gente usar essa metodologia, sabe? O arquivo dessa metodologia tá onde, Gustavo? Eu tô procurando, ele não acha. O arquivo da metodologia tá no Trello. No Trello tem um card só sobre isso. Eu vou mandar aqui também para você. É o card de Brainstorm. Tá na ala do FGV curso, na primeira coluna do Brainstorm, tem um card ali do... Acabei de mandar o segundo link também no chat aí, o Cal. Tá, tô abrindo ele, Rodrigo. Bom, então... Eu comparo, só para... Desculpa te cortar, Gustavo. Esse curso é Perestroika, eu só relembrando que eu compartilhei com o grupo, porque assim, como eu tô terminando o meu mestrado, e no mestrado a gente tem tese, uma ideia de dar aula e tudo mais, né? Eu comecei a ficar um pouco apavorado com a ideia efetiva de dar aula e não ter uma metodologia mais específica. E aí, batendo as pernas pelo Google, relembrando até do conhecimento, já ter feito o curso com eles e tal, eu me deparei com esse negócio já em open source. Eu, puta, cara, muito bom. Aí, no que eu li, só que a minha leitura, ele tinha sido ainda pensado para fins pessoais e tudo mais, ainda nem tinha trazido aqui. A gente nem tinha começado a esquentar as ideias aqui do BRI ainda. E eu muito senti já na primeira leitura uma boa ideia de descentralização, de distribuição do conhecimento que é muito próximo daquilo que a gente trabalha dentro do BRI. E, sei lá, de alguma forma na minha cabeça o clique fechou, daí que as duas coisas andam bem juntas. E aí, então, não é apenas a ideia de ah, é perestroika, é design thinking, essas porras, não. de alguma forma parecia que tinha alguma coisa de blockchain ali atrás, pela metodologia deles, entendeu? Da forma como a gente se porta aqui dentro do BRI e tudo. Então, foi só dar essa introduçãozinha para colocar no vídeo. Toca, meu. Ah, eu posso chamar meu afilhado, que era filho do Oswaldo, trabalhou com eles. Oh, legal. Eu posso falar com ele e de repente ele dá um apoio para a gente. Acho que seria maravilhoso. Se a gente vender o curso para aquelas delegações que eu falei, a gente chama ele e paga pela consultoria, vamos dizer, de ele acertar o método e a gente trabalha com ele. É, porque o workshop vai ser, entre outras coisas, para a gente afinar tudo para ir melhor encaminhado para a FGV, né? Então, se a gente tiver ele ali junto, seria bem mais aproveitado essa parte do afinar todo mundo, né? Eu concordo. Eu topo. Também estou... Não tenho apoio, porque a gente vai na mesma linha, né? Isso é bacana. E pegar alguém que é da Perestroika para dar essa certificação, entre aspas, gigantes aqui, seria bem interessante. Até porque como a gente tem esse ponto que é muito positivo de sermos muitas pessoas de áreas diferentes, de áreas do país diferentes para dar o mesmo curso, que tiveram bases de healing blockchain completamente diferente. Só que para a metodologia de ensino seria bom se a gente estivesse um pouquinho mais, assim, sincronizados em relação a isso, né? Mas não. É, eu acho que eu gostei da ideia também. E acho que ter um contato com essa galera quando a gente fala de novas formas de ensinar é uma coisa que a gente ganha de diversas formas, sabe? É um resultado que vai muito além dos cursos que a gente vai criar. Então, acho que vou dar um início aqui, então. Se alguém tiver mais alguma coisa, fica à vontade. Se lembrar de alguma coisa, fica à vontade aí para interromper. A ideia é só simplesmente o seguinte. O curso, né? O curso não, a metodologia, ela é explicada em módulos, né? E ela é estruturada de uma forma que eles explicam nesses módulos cada parte da estrutura dela. Mas eles não oferecem uma ferramenta pronta para você chegar e falar bom, vamos trabalhar em cima, então. cada ferramenta que a gente precisa é essa. Os pontos que a gente precisa pensar é essa de uma forma que dê para operacionalizar a construção de um curso. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo. Eu não fiz nem nada demais. É legal porque, para mim, a experiência foi diversa. Eu estudei a metodologia, eu criei uma ferramenta que ela pode servir para qualquer curso que a gente foi construída aqui para frente. Ela é pessoal também, ela pode servir para mim e outras coisas, né? E ela vai ser muito, ela vai ser aplicada agora objetivamente nesse trabalho que a gente vai fazer. Já para ser como uma validação. Não acho que a gente tenha que se amarrar demais também, né? sempre contribuição, o dedo de cada um, o DNA de cada um, isso daqui é bem legal também. Mas, então, vou passar o documento de cabo a rabo aqui para a turma dar uma olhada, né? Então, ele tem esse conteúdo de cada aula que a gente usa depois para... como referência lá na planilha do... O conteúdo, aí já teria que consultar aqui, né? Então, não vou parar agora para fazer isso, para explicar o que é. Perdão. Então, a autoralidade, né? Que é o que cada um de nós tem como... como experiência individual que valida o conhecimento que a gente está querendo levar. A metodologia, ela preza muito por isso. A tese, né? Que é uma coisa individual também na experiência que você está levando. Ela garante a entrega da sua autoralidade. Por isso que ela é individual também. A entrega mínima, aí são perguntas, né? Que vão ser respondidas ao longo do curso. O fator dia seguinte, que é aquilo que no dia seguinte que o aluno fizer a nossa aula, ele vai acordar pensando, ele vai falar, não, agora eu sei fazer isso, agora eu entendo isso. O Ignite, né? Que é uma coisa que a gente pode ou não adotar, que dedica os primeiros 15 minutos das aulas para que os alunos possam contribuir com o conteúdo. Uma conversa mais aberta, assim, que põe fogo na conversa para começar a aula, toda a aula, né? Ô, Gustavo, você só dando uma... Você falou que pode ou não? Eu acho que é... Claro que pode ou não, mas é um negócio interessante, viu? Traz uma imersão bacana no começo da aula, é isso mesmo, viu? É, a gente tem um tempo extenso de aula, não tem? Quanto tempo que é cada aula, Cal? É... Na GV é 3 horas e meia. É, então, dá tempo de fazer. É bom até para reforçar o da aula anterior, né? Isso, isso mesmo. O sentimento geral da sala e tal, é para eles se poderarem com um ponto de vista diferente, já que a questão é exercitar e não trazer só estudos de caso, para exercitar esse pensamento crítico. Acho que isso é muito importante. E até mesmo para fazer com que quem estiver aprendendo possa ser protagonista também, né? Inverter um pouquinho o papel, senão a gente fica só transmitindo, transmitindo. É... É muito... É aquela história de tentar fazer ser uma experiência onde os alunos se tornam mestres também em determinadas... Eles mostram a maestria que eles têm, né? Como o Zóber pegava também nessa parada. É uma questão de cada um ter a sua maestria. Então, você deixa o aluno expressar a maestria dele também, né? Perfeito. E aí, com isso, eles constroem também o conhecimento. Não vem só da gente, senão fica só expositivo. Expositivo é... Não é nada contra. Também precisa-se de aula expositiva, mas vai muito até contra da tendência da própria perestroika, né? A grande vantagem é eles fazerem isso de uma forma criativa em que o aluno não perceba que está sendo estimulado. Porque a forma tradicional ela é até um pouco assim assustadora, né? É aquela situação do professor fazer aquela pergunta para o aluno e o aluno está todo mundo ali de olhinho abaixado, não faz nem contato visual com o professor, né? Então, você quebrar essa dinâmica quase que de forma violenta que existe. Eu acho que, tipo, nesse contexto aí a gente tem uma coisa que é um pouco diferente. A gente não tem como fazer isso como aconteceu, sabe? porque as pessoas vão começar a olhar, por exemplo, pegar a aula de fundamentos do ambiente. A pessoa vai começar a olhar de qual a essência do trabalho dela e como ela pode transformar aquilo no ambiente que ela está inserida. E aí, tipo, a gente não está inserido no mesmo ambiente daquela pessoa. Vai ser muito difícil a gente conseguir extrair algo quadrado, sabe? Acho que vai ficar extremamente construtivo mesmo. Ela vai poder viajar na maionese e isso vai acabar em algum momento, sei lá, um cara trabalha fazendo processo ou trabalha lendo processo e eles vão acabar assim tipo, ah, eu pensei na mesma coisa e tal. Talvez isso seja um estimulador muito bom. Mas eu acho que é importante que a gente explique para eles que são 15 minutos e que talvez a gente tenha até uma coisa assim, tipo um timer que a hora que um acabou começou a aula. Eu acho que é até aquele negócio de palestra mesmo que tipo o professor entra na sala e marca no quadro tipo 15 minutos quando der 5 minutos o cara marca de novo 5 minutos para a galera já ir ficando ciente que pode ser. Olha, a minha experiência dentro da sala de aula lá da Perestroika eles não faziam isso assim não. Era muito mais orgânico num formato de magia de teatro, tá? Eu também ia dar essa contribuição. Eu acho... É, esse controle todo deles assim é do professor tendo o domínio de sala e dos alunos cuidando do tempo. Eles não mostravam essa magia mecânica de como a coisa acontece. Entendi. É até interessante se você conseguisse... Desculpa, Gustavo. Pode falar. Não, eu retiro o que eu disse então. Ah, não, não. Perfeito. Não, mas não é opinião. É porque parece que vai ajudando a construir. e sala de aula é algo que a gente formata da maneira que a gente quer mas é interessante que ela possa ser algo transformador. Então, dependendo... A gente tem que estar preparado pra aula seguir alguns rumos. Uma aula que eu tive com o Tiago Matos mesmo é claro que não tô sugerindo isso. Ele abriu vários assuntos e quem escolheu os assuntos foram até quem tava na aula. Entendeu? Então, assim, claro, é algo muito amplo mas talvez a ideia de deixar a aula não totalmente aberta mas com possibilidades sei lá, é algo que eu acho bacana. É, como eles têm o conceito de entrega mínima a gente pode garantir a entrega mínima independente do rumo que a aula tomar. Eu acho que isso é pra fazer. Eu acho que esse ponto até pra eu dar a minha contribuição aqui eu percebo que isso vai depender muito do público que a gente vai tá ofertando o curso esse primeiro esse primeiro teste que a gente tá fazendo é dentro da FGV a gente tem um público diferenciado o pagamento é de forma diferenciada o nível de atuação é diferenciado e a gente também tá ofertando isso dentro do Senac que tem um outro contexto de aluno é um outro nível de atuação profissional acho que tudo isso vai se adequar e vai depender da habilidade do professor entender o quanto ele precisa ter o domínio e o controle o quanto ele consegue deixar isso dentro da responsabilidade dos próprios alunos eu acho bem bacana porque eu tive uma experiência recente na FIA onde os alunos todos estavam basicamente em algum controle em alguma atuação gerencial e o nível de conversa dentro de aula é outro a forma como eles interagem com o assunto e buscam uma aplicação prática do assunto é bem diferente e esses primeiros 15 minutos eu acho que é o balizador pra gente conseguir percorrer as outras três horas e meia de aula de maneira ativa com todo mundo sem ter aquela coisa de ficar inquirindo uma pergunta a todo momento pra que os alunos possam de alguma forma participar em sala de aula tem uma outra coisa também que é o seguinte a grande sacada do nosso curso ser com pessoas diferentes é que pelos nossos perfis serem diferentes naturalmente as aulas já vão ser diferentes então ele já não vai ser monótono seguindo sempre a mesma regra isso é ótimo e evidente que também se soma evidente que isso se soma a outra variante que é qual que é a matéria em si cada matéria ele vai ter uma forma diferente de se dar a mesma aula também então a gente tem muitas variáveis e essas variáveis vão ser apenas bem somatórias pra ter experiências diferentes ali pros alunos é acho que o nosso papel aqui é a gente garantir um resultado então a gente tem que garantir que o conteúdo a ser ministrado é o conteúdo mínimo necessário só que o que vai surgir o que vai eclodir dentro da sala de aula tem que ser controlado pelo professor não controlado mas ele tem que ser utilizado de maneira mais mais útil possível dentro de sala de aula pelo professor retroagindo esse retroagindo não retroalimentando com esse conteúdo aprendido em sala de aula em conjunto com os alunos para a nossa metodologia para o conteúdo do curso que a gente oferta acho que é um contínuo isso daí perfeito é isso mesmo vocês às vezes me tiram de umas armadilhas que a gente cai mesmo com todo o tempo de interação que eu tenho com isso às vezes eu me sinto caindo em umas armadilhas muito boas colocações só lembrando que uma parte que eu pulei tem essa estrutura a metodologia dividida em quatro quatro não sei como é que eles chamaram como é que é metodologias quatro divisões do método então a metodologia de conteúdo que é essa coisa que a gente viu até agora autoralidade tese entrega mínima fator dia seguinte beginning e o mapa conectivo que é o que a gente falaria a seguir lá no negócio do curso então o que que acontece como a gente ainda está muito vulnerável no sentido de cada um ter uma experiência diferente a gente está longe um do outro e a gente se a gente não fizer uma conexão bacana entre a gente uma sincronização bacana entre a gente a gente pode dar uma coisa sem perna e cabeça lá também Augusta eu acho que esse mapa conectivo ele já está meio que implicitamente combinado entre tanto tanto o próprio Cal quanto a própria Renata serem esses regentes mas a gente poderia ir além eu pensei que a gente poderia aí já isso é uma proposta minha e também baseado na questão da experiência da Prospera que era estar em rede com essa galera ao longo de toda a experiência do curso com algum propósito não tem um propósito mas isso foi uma coisa bem bacana que contribui bastante para a gente sentir bem como é que a experiência funciona e outra ideia que eu tive atualmente eu não sei quem que vai dar a parte de criptomoeda mercado financeiro mas uma sugestão até na época é uma sugestão para o treco que a gente vai que a gente poderia estar interagindo era usar alguma criptomoeda eu pensei até no Prospera mesmo que hoje está sem um valor muito definido acho que está para circular uma quantidade para criar uma experiência de criar carteira sabe de mandar a moeda de ter isso também como parte da experiência vai agosto um dos que estão aqui até dentro do do BRI mas ainda não está sincronizando com a gente que é o Thales a gente vai fazer agora dia 29 um workshop sobre isso e a ideia foi pensado fazer um treco de manuseio e utilização justamente dessa forma bem isso mesmo esse tipo de experiência assim da pessoa manuseando fazendo o download da carteira é muito melhor do que você fazer um demonstrativo no quadro sem dúvida nenhuma eu estou entrando nesse mundo de cripto de forma bem recente estou trabalhando com essa questão e assim realmente para quem nunca teve contato conseguir interagir dentro de uma exchange conseguir interagir dentro das diversas carteiras entender que cada carteira recebe um tipo de moeda entender que cada exchange trabalha um tipo de moeda diferente isso daí é algo totalmente novo e o pior cada exchange tem uma forma de implementar eu entrei essa semana na Coinban e estava comparando com o mercado Bitcoin a forma como você compra e vende essas moedas tem um procedimento totalmente distinto o fim é o mesmo a maneira como se compara é o mesmo mas cada exchange tem o seu procedimento então a experiência prática é muito relevante e levar isso no curso economiza um tempo de vida porque a maioria das pessoas aprende isso correndo atrás de vida na internet e até fazer direito porque as vezes você joga a primeira vez lá por exemplo eu estou entrando num negócio aí não vale ficar falando mas enfim eu estou entrando num negócio que a princípio eu digitei sem querer o envio dos Bitcoins para uma carteira na China eu falei não eu não quero mandar para uma carteira na China eu quero mandar para a minha carteira aqui no Brasil então deixa eu corrigir aqui mas isso aí eu percebi não foi algo que alguém falou alguma coisa eu percebi e aí eu fui e corrigi e algumas questões relacionadas à segurança também peraí que eu vou chamar atenção aqui uma questão relacionada à segurança por exemplo você tem que tirar uma foto sua para fazer cadastro na maioria das exchanges segurando o papel e aí tipo existe algumas coisas bacanas em relação a isso por exemplo botar data botar o nome da exchange tem umas coisinhas que também a pessoa marinheiro de primeira viagem vai fazendo de forma meio inocente acompanhar a lista de exchange que são válidas que estão trabalhando exatamente volume de movimentação e por aí vai isso tudo é uma experiência que pode estar presente também fazendo o nexo com o mapa cognitivo isso é uma experiência que pode estar distribuída ao longo de todo o processo também porque eles vão ter dúvidas em relação a isso então a gente talvez oferecesse a experiência a partir do primeiro dia e dentro do propósito de ter essa circulação de criptomoedas entre eles a gente criaria um fluxo que ia estar acontecendo do começo ao final das aulas sim de repente a gente pensa numa moeda que dá desconto no final do curso dá desconto para eles em outros cursos ofertados pelo BRI então galera fica aí eu vou deixar registrada mais essas duas sugestões além do regente que vai ser o Cal e a Renata um grupo alguma a gente criar um propósito para ter um grupo nas redes sociais posso sugerir essa da rede social pode o da rede social acho que aí funciona muito bem para a gente trazer o propósito dentro do discord porque a gente cria um grupo específico chamado FGV e deixa ele um grupo fechado permissionado só entra quem tiver feito o curso da FGV e aí vai ser ou os membros pesquisadores da FGV por óbvio tendo acesso que aí todos nós ali ou os alunos que tiverem pago aí fica uma coisa um pouquinho mais restrita para uma troca de mensagens mais dentro do material de aula e tudo mais o que vocês acham Olha, até juntando com essa sugestão Lucas a gente fazendo isso cada vez que acontecer o curso a gente vai estar aumentando o network entre as pessoas que já fizeram esse curso no passado e atualizando as pessoas que fizeram o curso no passado Exatamente Exatamente É fidelidade total ali aí a gente começa a criar o nosso network interno a nossa mini comunidade começa a surgir por conta dos cursos que a gente está fazendo e não e não necessariamente apenas um curso da FGV mas todos os cursos que tiverem esse mesmo bem ali desse mesmo conhecimento a gente joga para esse mesmo grupo Eu acho E é transformado Desculpa, pode falar Não, fala aí Eu estava Não, pode falar Pode falar Pode falar É muita educação A gente colocar dentro do mesmo grupo aí eu já pensaria em ter dois grupos um grupo para a instituição que a gente aplica e um grupo para geral de todos que já fizeram esse curso em diversas instituições porque muitas vezes o nível de cada instituição vai ser distinto às vezes até a forma como a gente vai ministrar o curso vai ser distinta Discordo Discordo Não concordo Não concordo Eu também discordo Eu vou passar a minha experiência dos grupinhos Não, não não é isso Eu tenho uma experiência pelo mestrado porque o meu mestrado em especial é de fazer cadeiras tanto na URGS quanto na PUC As cadeiras da URGS da Federal todas as aulas elas são misturadas os mestranos com os doutorandos Enquanto que na PUC não como lá é realmente faculdade particular você tem cadeira só para mestrando e cadeira só para doutorando Cara as aulas da URGS é infinitamente melhor pela troca que você tem com os teus colegas doutorandos A minha disparidade que eu estava por mais na minha primeira semana de mestrado eu falando com um cara que é doutorando que já passou os dois anos na minha frente e outras que eu não fiz e tudo mais O cara vem com tanta informação e tanto conhecimento que você se sente um merda tão pequeno mas você sai de lá assim com um sorriso gigante de tanto que você aprendeu mais do que qualquer outro professor ia te dar entendeu Então deixar tudo no mesmo grupo você eleva o pessoal se você deixar eles nos grupos dentro dos seus próprios níveis aí você está só mantendo os níveis eu acho que a nossa ideia é disseminar conhecimento de todas as formas né E também Eu coloco por um grupo só Eu também e tem a questão não é só de cima para baixo é de baixo para cima às vezes quem tem pouca especialização tem uns insights fora da caixa porque a gente quanto mais vai estudando especializando a gente vai construindo umas barreirazinhas e às vezes quem chega com a cabeça nova consegue ter um insight bem bacana entendeu? Exato Ah tá bom gente eu concordo com vocês Tá resolvido A pergunta que eu ia fazer para o Lucas era exatamente essa beleza mas para o para o cara que é ouvindo do doutorando show de bola mas você você agora fez o comentário perfeito que o de cima para baixo é de baixo para cima é importante também e eu lembro sempre de uma metáfora que eu uso às vezes a gente manja tanto de tecnologia e aí a gente ainda esquece de ligar o computador sem tirar o disquete do drive e aí a porcaria não buta de jeito nenhum porque não tirou o bendito do disquete do drive Caralho ou 486 vai lembrar desse negócio mas às vezes a gente ficava olhando ligação se está com problema no sistema operacional tal essa porcaria não buta abre máquina fecha máquina e esquece de ver se tem um bendito disquete no drive mas é isso aí valeu valeu e eu acho que tem mais coisas além disso porque assim nossos grupos eles são interdisciplinares então você vai ter pessoas de níveis diferentes porque são de áreas diferentes também vai acabar ajudando também a fazer uma comunidade de negócios também não apenas da área de conhecimento então tem outros muitos fatores que não se aplicam diretamente ao curso dado entendeu tem gente que é guri é tem gente que é guri novo que tem muito menos experiência mas está com sangue tão forte nos olhos ali que de repente essa pessoa pode ser um agente transformador do apóstolo do Calmorim sacou ele nem está ouvindo eu estou ouvindo a Perestroika só usava como grupo o Facebook mesmo é talvez seja uma opção também a gente tinha um grupo do cripto lá na Perestroika onde cada turma que fazia o cripto eles vieram com essa ideia de fazer um grupo por turma Oswaldo deu um grito ele falou de jeito nenhum é um grupo só eu não vou ficar admissando 10 grupos no Facebook e não deixar os caras conversarem entre si é exatamente é a questão de você distribuir as conexões você não pode ficar botando conexão na meia você tem que distribuir conexão daí chega a abundância e começa a se manifestar outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte uma vez que a gente está baixando todo esse material e estamos usando a própria metodologia da Perestroika em todos os slides tem que ter um todas as apresentações e aulas tem que ter um slide de creative comms de reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo em cima da metodologia deles com certeza com certeza porque o Thiago é o primeiro cara a reconhecer o trabalho que a gente fez e principalmente o que o Oswaldo falava para ele com relação ao paradigma da abundância o paradigma da escassez essas coisas todas acho que tem uma aula dele que ele está dando na Nova Zelândia lá para um auditório onde ele fala sobre isso então ele sempre deram crédito a quem tem crédito e a gente tem que fazer a mesma coisa com eles perfeito é isso daí mas inclusive um dos motivos de eu tentar me encontrar com eles agora para não ficar apenas o crédito para a gente mas eles saberem que eles estão recebendo crédito também conversa com eles porque a Perestroika ela é semi-centralizada aliás estavam mudando um pouco o formato deles fazerem as coisas porque cada unidade tem que pagar uma franquia para o Thiago e para o e para o Fios então eu não sei como é que eles estão nisso a turma estava meio triste com esse negócio mas vê se a gente se eles têm interesse da gente fazer para eles uma nova edição já dentro desse formato fazer uma nova edição do curso de cripto ah legal quem é que tem o material e o know-how disso é você a gente tinha feito mas era uma coisa muito inicial muito bunda ele não tinha um décimo da profundidade do que nós estamos fazendo aqui hoje então mostrar isso para eles e falar que a gente pode trabalhar numa programação com eles que não precisa ser tão extensa mas que a gente poderia sim fazer algumas edições desse novo cripto o nome do curso era esse ele chamava de cripto durava 5 dias e tinham alguns aspectos a Rosine o João Paulo o Ezele deram aula no Rio foi super bem aqui em São Paulo deu briga porque o Ezele e a Rosine estavam juntos na Botinha Academy acabaram usando boa parte das mesmas transparências não sei se conversaram entre si ou não a turma ficou meio revoltada com o início do curso deles porque a segunda aula foi quase um repeteco da primeira pelo menos a metade dela vai não né essa falta de conversa que não dá a nossa vantagem pelo menos é que a gente definiu bem cada aula e são pessoas diferentes também dando então não tem como acontecer esse tipo de repeteco valorizar essa diversidade mas eram pessoas diferentes só que tinham o mesmo background eles trabalhavam na mesma empresa e aí chegaram como não sabiam o que um ia falar e o outro ia falar eles deram a primeira metade a mesma aula é mas acho que aqui é a grande a grande importância eu quero fazer um elogio para o Gustavo que está chamando essa reunião porque a gente ainda está toda essa a conversa até aqui é toda introdução para chegar onde ele quer chegar nessa reunião que é mostrar o documento que ele está na estrutura do curso em que essa estrutura do curso mostra como a gente não vai chegar nesse ponto de fazer de bater cabeça e nós partimos já do negócio que tinha tinha uma filosofia entendeu então não tinha perigo como era eu e o Eduardo que estavam fazendo o negócio e eu fiz a primeira sugestão eu tomei cuidado de não encavalar tema quando chamar o professor avisar olha a turma já teve isso isso e isso então você não precisa entrar nessa nessa seara com algumas coisas nesse sentido entendeu isso isso perfeito então vamos voltar para o documento aqui então vai lá então a segunda parte da estrutura do curso é a metodologia de forma nisso a gente tem eles enfatizam que não é uma palestra é uma aula eles prezam muito pela design de informação isso está explicado melhor tanto na metodologia quanto em documentos deixa eu fazer um parênteses aqui para esse design da informação a gente tem algum designer dentro do grupo do BRI eu quero lugar não, não estou tá mas designer designer a gente tem algum acho que não tem ah tem quem lá na planilha tem agora eu não sei tem alguém que trabalha com isso teve até uma pessoa que fez uma reunião com a gente não lembro quem foi falando e tal sobre mídias e essas coisas eu vou perguntar vou perguntar lá no grupo quem quer nada na planilha hã? na planilha ah é uma boa mas eu vou perguntar no grupo também porque tem gente que ainda não foi para a planilha bom então o design da informação eles prezam eles dão umas dicas legais em relação a slide e a texto sobre a imagem e a própria a própria forma como eles apresentam a metodologia já é meio que uma aula disso também os slides daí a tagline né que é a tese lembrando que a tese é aquilo que valida a sua experiência pessoal né como para levar o conhecimento que você está levando ali é até a tagline ele é tipo assim meio que aquela o jargão do jargão do Zorra Total qual que é aquela única frasezinha que vai que vai lembrar tipo por exemplo a gente brincando aqui sobre igrejas e tudo mais isso daqui poderia ser meio que a tagline dessa reunião entendeu pelo menos aquela parte daquela discussão né eu lembro muito amém a frase a tagline que ficou na minha cabeça foi a forma em forma não o conteúdo da aula que eu assisti o Oswaldo da Ana Perestroika eu lembro que ele bateu muito nisso inclusive como eu estou remontando a coisa né o nosso treco aliás depois eu vou mostrar um pouco dessa aula aqui mas experiência né o treco então que é a experiência que culmina e aí cada um tem que tem que tentar criar uma experiência realmente bacana eu acho que podia ter um processo de curadoria em cima do treco o que vocês acham? eu acho que sim eu acho que a gente poderia fazer pegar e fazer de repente umas duas sincronizações e que as pessoas já veem com uma ideia a gente delimita ali um tempo para todo mundo fazer um brainstorming de cada treco de cada aula acho que seria bem importante isso daí ser um brainstorming coletivo eu tenho criatividade como uma característica legal então eu posso dar assim de vez em quando eu tenho os insights que trazem as coisas bem legais então seria legal eu gostaria até de ver o que cada um está pensando tudo é por exemplo eu vou jogar aqui rapidamente o que eu estou pensando na aula que a Renata eu vou mudar porque a gente vai falar sobre privacidade a gente poderia muito bem pegar e montar um monte de camerazinha de papel e colar pela sala inteira para dar aquela sensação de Big Brother assim invasivo para cacete sabe o cara se sentir mal mesmo eu quero criar um desconforto total na pessoa gostei para falar de dados isso para falar da proteção de dados a privacidade na realidade eu vou um pouco mais longe dependendo do nosso orçamento daria para a gente pegar umas câmeras de verdade colocar uma na porta na entrada uma dentro da sala jogar isso no telão entendeu posso brincar também por exemplo a gente vai ter a lista de e-mail calma 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 esse é de graça a gente vai ter a lista de e-mail dos caras a gente pode pegar e criar uma empresa fictícia em que essa empresa fictícia está vendendo algum qualquer produto para esse grupo só que a gente manda esse e-mail tipo uma hora antes da aula começar ninguém se liga hoje em saber como é que cada empresa obtém esses dados eu posso muito bem aproveitar essa informação e chegar vocês não receberam e-mail de uma empresa assim assim assada então foi nós mesmos que criamos a empresa que fizemos e tal ninguém se perguntou como é que eu obtive esses dados de vocês porque se eu não tiver isso concordado na hora que eles se cadastraram lá na na hora de fazer o curso em tese eu estou cometendo um ilícito em tese não bem na prática mesmo eu estou cometendo um ilícito em proteção de dados então é uma outra forma de agregar e tudo isso trazer a experiência para o treco entendeu eu quero acho que nem precisa começar falando de que a empresa foi uma empresa fictícia eu recebi um e-mail assim que é exato aí teatro chegou para vocês também né exato exato a ideia é essa a gente vai trazer esse teatro todo e fazer uma série de somas de invasões de privacidade para deixar a pessoa cada vez mais desconfortável mostrar a importância e a necessidade de discutir isso foi bom que o Lucas já validou que é necessário pelo menos uma ou duas sincronizações para cada um expor o treco dele né olha como é que fica interessante exato aí olha só nós somos quantas aulas somos o que 14 aulas 14 é então imagina se a gente pegar 7 7 10 para falar 15 minutos de cada um nem sei quantas horas dá isso de conversa dá bastante tempo sim a gente pode otimizar e fazer uma experiência mesmo acho que a gente tem uma oportunidade bacana para fazer uma entrega show viu galera é exato olha uma coisa que ajuda é pensar o seguinte são 14 aulas na FTV com uma semana entre uma e outra então a gente pode passar para os caras nesse caso tarefa para casa com certeza tá no workshop que tem já uma uma duração menor aí eu acho acho que a gente deveria pensar um pouco mais em uma tarefa que o cara faça à noite ou alguma coisa assim entendeu eu acho que a gente pode pensar em níveis de treco e aí a gente vai aplicando ou não conforme cada disponibilização de curso como você disse deixa eu mostrar então o meu rique que está aberto eu já queria mostrar para o Carl também na verdade isso aqui é uma proposta minha de trabalhar o balé sistêmico eu não sei se vai funcionar ainda mas que nem eu falo tudo que eu tento fazer eu tento otimizar a experiência então eu estou estudando a dinâmica do balé sistêmico eu estou revisitando todo o meu material do abundante eu estou tentando construir um baralho para ser usado em dinâmicas nas experiências que eu for levar sem realmente assim tentar me apropriar da autoralidade do Oswaldo tudo então a ideia mas Gustavo a partir do momento que você falou que a autoria do Oswaldo tu pode usar na íntegra não tem problema nenhum tu deu crédito tá certo? sim, claro a ideia é fazer a dinâmica ao invés de eu conduzir a dinâmica que ela se realize de uma forma autogerida usando o baralho então as pessoas consultando a carta elas vão ter três tipos de carta então as cartas verdes que contextualizam as cartas azuis que fazem o movimento das pessoas as cartas amarelas onde a gente cai em processo de reflexão e as cartas roxas que são interpretações feitas a partir do ponto de vista que o Oswaldo trazia então por exemplo todo mundo começa andando lógico que o texto tem que ser adequado tudo mas aí a gente tem uma contextualização que vem explicando o que é empreender é difícil explicar rápido mas o cálculo vai estar entendendo mesmo o que eu estou propondo o que a gente faça aí de repente a gente chama o iniciador aí o iniciador para levanta a mão e fala eu vou iniciar aí a gente organiza as pessoas aí começam a ordenar para sobreviver a reflexão o que o iniciador faz vai indo contextualizando aí todos começam a se organizar em torno segundo movimento todos agora de onde estão começam a caminhar na direção do iniciador e se posicionar em torno dele aí e vai indo entendeu calma depois a gente pode conversar de uma forma mais específica mas é tipo uma dinâmica autogerida a proposta para o treco a partir desse baralho é impressão minha ou isso daí funciona legal para para hackathon eu vi eu vi isso daí vai me dizer eu vi isso daí no hackathon do Santa Rita do Sapucaí eu eu aprendi blockchain dessa forma mais profundamente quando o carro fez isso justamente na palestra dele lá no hackathon em Santa Rita do Sapucaí qual do é que você pegou a galera lá do Inatel do laboratório e jogou todo mundo para fora lá do funcionamento isso é você fez isso você estava no meio lá não é que assim eu acho que mais ou menos para outubro novembro eu vou organizar uma série de hackathons e eu gostaria de utilizar disso daí eu achei bem bacana eu quero aprender melhor é outra coisa além de ser uma ferramenta para mim é uma coisa para o bem comum também entendeu perfeito eu que tive a experiência de estar fora assim o carro orquestrando esse processo te dá uma visão lúdica sobre o que é realmente as formas de cada processo em si e aí você volta de novo para a pessoa e faz com que ela seja a própria responsável daquele momento e aí você começa a entender que o processo então independente do que seja na minha visão como experiência fica legal para qualquer coisa até para a empresa isso é bem interessante assim porque você cola nas pessoas para gerir o seu próprio processo e ao mesmo tempo as pessoas coordenando o iniciador sabe aquele iniciador mas ao mesmo tempo o próximo não necessariamente o iniciador vai ser o cara que vai continuar mas é o próximo que pode gerar um outro processo que pode iniciar esse bem interessante ele tem ele tem um fim de apresentar a ideia de DAO então é isso? sim legal bacana curti pra cacete isso que legal com vocês tão rápido explicando assim mostrando sem ter conhecimento breve com exceção do Natanael e feliz de ver que vocês conseguiram mais ou menos entender como é que é o fluxo olha tinha que entender já que a gente está nesse fluxo já natural aqui dentro eu tive a primeira validação como diriam me dá eu pra inventar com a turma do TEDx aqui depois ver se eu pego uns alunos para a publicidade lá também fazer a brincadeira com eles pra ver se funciona nesse formato né sem uma pessoa conduzindo como foi dito é só fica pro bem comum deixa o baralho acontecer e pronto como foi dito todo mundo foi iniciado por um e-mail bom mas voltando então aí tem né depois do treco que é essa coisa bacana que estimula a gente a querer fazer essa aula acontecer né aí tem esse fluxo TTT e também a gente agora pode voltar pro documento vai ficar mais fácil de de compreender então não é palestra é aula uma pergunta eu acho que uma viagem minha essa questão aí até o do treco que o Lucas deu de ideia será que a gente pode criar alguns trecos que estão diretamente relacionados a algumas pesquisas pra gente coletar dados dessas pesquisas e os resultados disso pra que a gente consiga ir rodando também até a frente de pesquisa científica do BRI com certeza sempre por exemplo nós todos somos uma pesquisa do doutorado do CAO é verdade nunca sabe que ela é cobaia não tinha me ligado nisso mas é verdade eu brinco assim do meu mestrado também eu brinco com isso porque a criação do GoHub foi exatamente pra mesma coisa foi pro meu mestrado e toda reunião que a gente fazia eu falava vem cá vamos começar meus ratinhos que hoje o dia vai ser bom bacana não, perfeito então essa união tem que acontecer cara sem dúvida nenhuma show e essa sincronização é até interessante porque vai dar pra gente puxar muitas ideias uns dos outros eu não conheço a dinâmica mas eu gosto de uma dinâmica como a gente vai falar na última de transformações sociais tem muitos exemplos mas a pessoa também tem que começar a enxergar possibilidades então tem umas dinâmicas aqui é do improviso que é do sim do estar presente causa muito Gustavo enriqueceu muito o que eu tava entendendo sugerir também que a gente tava essa dinâmica Rodrigo a única vez que eu fiz ela na vida foi no Dragon Dream e você tava lá é verdade só que eu fiz de uma forma crua sem estudar antes tudo eu fiz mais pra compartilhar mesmo achei que poderia ser útil lá Gustavo uma outra ponta que vai nos ajudar muito no mapa conector aqui de todas as nossas aulas eu acho que seriam essas duas sincronizações pra falar especificamente do treco porque quando a gente quando a gente entra em sincronizações a gente colocar pra todo mundo discutir o que que seria trecos interessantes fazer brainstorms de trecos pra cada uma das aulas invariavelmente a gente tá tocando no tema e no ponto central de cada um né então isso ajuda também de forma unida a gente criar juntos o mapa conector disso tudo eu tô pensando aqui eu acho que isso daí seria o fluxo TTT né a gente trabalhar em cima de construir o fluxo TTT do curso né tem que ter o fluxo TTT de aula mas a gente tem que entender que o curso também tem uma tese o curso também vai ter uma tagline a gente podia até criar um jargão pro curso que os alunos vão ver a nossa sincronização através desse jargão porra os caras falavam essa frase toda hora sabe todos falavam que a tese tá na etapa 1 né a tese tá ali na metodologia de conteúdo o tagline treco já tá na forma ele se transforma naturalmente nessa correlação toda né como uma cadeia de DNA alguma coisa assim mas eu gostei dessa ideia de ter um tagline em que todo mundo fale a mesma frase em todas as aulas isso é massa e se pudesse ainda cada aula contribuir claro que senão vai ficar um jargão muito grande mas cada aula dar uma contribuição pra isso seria mais interessante ainda né é mas aí que tá a gente vai ter uma é a gente vai ter 14 aulas a gente vai ter uma poesia no final né não não mas não continua o jargão e cada aula com um toque a mais ali mantendo o jargão entendeu ah entendi ah entendi 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 é como se fosse então dentro daquele conteúdo não é não eu não entendi gramaticalmente você tem pera pera deixa eu ver se entendi gramaticamente você faz uma frase principal e vírgula frase secundária tá isso mesmo cada aula é o jargão complementando a frase principal por uma frase secundária então o jargão do curso é uma frase de sei lá três quatro palavras vírgula que todo mundo vai repetir ao longo do curso e cada aula vai ter outra frase secundária que complementa essa frase principal desafio grande cara muito bacana é muito bacana é isso cara mas isso faz uma conexão e um fio condutor bom gente o mesmo tempo pra sonhar grande é pra sonhar pequeno então podia tentar extrair essa mesma coisa dos alunos no final fazer com que sei lá eles fizessem alguma coisa que trouxessem de fato essa mensagem deles pra o professor uma dinâmica final com isso ia ser muito louco o professor solta a frase do curso o aluno complementa com a frase dele eles todos juntos eles tem que fazer uma deles é então eu acho que ia ser nossa eu vou tentar mostrar 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 no final me dê e eles trazeram o mesmo que foi fixado isso é legal rapaz tem uma dinâmica de improviso que é isso que é mas é é nem algo que eu tô estudando ultimamente tá relacionado até a palhaço né vocês vão rir ah não 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 cláudio é respeito para lá beleza porque é muito isso o improviso só que aí não sei se até lá no final do ano eu tenho a capacidade mas é algo que eu tô me dedicando mas vamos ver talvez eu consiga dar uma contribuição então Rodrigo mas é até uma coisa que eu tô aqui durante essa discussão pensando todo esse nosso processo ele é muito parecido com o estabelecimento de uma peça teatral onde você no início pega todos os todos os atores faz a leitura depois você faz pequenas esquetes depois você vai e mexe na forma como cada um se apresenta como cada um mostra o seu semblante e faz com que uma cena realmente ela pareça tão tocante não importa se é tocante farri tocante pra chorar tocante pra se alegrar mas ela é tocante o suficiente que ao ver você se manifesta de uma forma totalmente sublime em relação ao que tá sendo apresentado eu acho que cara eu tô ficando muito louco esse negócio desse curso vai Renato tu descreveu isso tudo que a gente tá fazendo de uma forma tão bonita cara é isso aí mano eu adoro adoro teatro adoro esse tipo de dinâmica e eu realmente apesar de já ter acho que menos do que vocês mas de já ter quatro anos atuando em sala de aula eu nunca tive a oportunidade de com um processo produtivo aonde a gente construísse algo nesse sentido unindo todos os conhecimentos entendeu isso tá sendo bem legal o Renato compartilhando deve ter umas quatro semanas eu tive a oportunidade de apresentar um programa de aceleração para os alunos aqui no Senac e eu usei uma técnica de improviso com o pessoal assim vou te falar que é conseguir ficar mais de duas horas duas horas e meia trabalhando e a galera motivada sabe é bem é gostoso você termina e não sabe como é que você só sabe o que aconteceu é um é um negócio meio que surreal eu topo vamos ver não sei se como é que vai ser as habilidades mas a gente topa eu vou precisar muito eu tenho dificuldade muito grande mas uma coisa que eu consegui captar massa foi na apresentação do carro aqui em Recife a dinâmica da apresentação tipo os que são abordados vão ser abordados dentro desse curso ela tem um contexto independente onde vai ser aplicado tem um contexto social aplicado muito direto e tipo a forma com que sabe eu sou artista de show eu sou músico mas eu nunca tinha parado pra pensar em como transmitir dessa forma dentro de uma sala de aula tipo passando um conteúdo onde as pessoas vão ter que tipo como é que eu posso dizer absorver com algo mais calmo sabe pra mim o instrumental sempre conduzia muito bem então eu sempre passei muito a parte instrumental e a dinâmica da apresentação do carro aqui em Recife foi uma dinâmica muito boa tipo de consom de fato de um show de verdade você teve a gente teve picos lá embaixo a gente teve picos de subida que eu ainda não consigo como é que eu posso dizer pra mim foi muito bom ter visto isso porque eu só consigo fazer isso enquanto repertório musical mas eu não consigo abstrair na minha cabeça como conduzir a passagem de um conhecimento estando eu lá na frente enquanto detentor desse conhecimento todo com essa dinâmica teatral sabe eu acredito que é uma trava muito grande pra mim aí a gente vai entrar aí no que o o Rodrigo falou dessa questão de improviso e tal e que ele tá estudando essa dinâmica pra que a gente consiga colocar também esse tipo de conhecimento aqui no grupo porque por mais que a gente seja como é que eu posso dizer a gente pode saber pra caralho a questão do blockchain ou organização distribuída mas pra passar isso pra alguém a gente vai ter que introduzir ela dentro de um universo que muitas vezes ela vai ter que desenhar 100% e cada um vai desenhar de uma forma então a gente vai ter que desenvolver muito mais a parte a parte lúdica de como passar isso esse fluxo TTT aí e tipo principalmente privado eu não tenho experiência em sala de aula minha experiência em sala de aula é chegar lá e tipo fazer sei lá uma monitoria então eu passava exatamente o conteúdo o cara aprendia tchau então eu sou o cara de mostrou o conteúdo aprendeu tchau sabe e eu vi que na palestra do cara a galera tava tipo sabe tipo caralho e é isso mesmo porque sabe tipo e eu não sei fazer isso e eu gostaria muito de saber como é que vocês vão me ajudar a entender como eu vou fazer isso porque então uma pergunta é só pra só pra relembrar algumas coisas aqui é quanto que a gente combinou de ter o conteúdo finalizado ah então não tá exatamente combinado mas deveríamos já estar começando a ter a fechar ele de preferência o conteúdo o conteúdo mesmo até final de julho já que início de agosto começam as aulas agosto tem a aula do workshop né sim mas é o mesmo material porque de repente a gente a gente já vai utilizar o workshop pra ter uma série de treinamentos nossos certo que o qual vai usar pra treinar bastante a gente e aproveitar um fim de semana entre esse workshop que a galera vai estar toda reunida pra gente tentar fazer alguma dinâmica nesse contexto teatral mesmo até pra gente fazer uma dinâmica muito mais teatral muito mais de apresentação presença de palco e aí depois disso a gente conecta essa dinâmica teatral com presença de palco ao conteúdo e como a gente pode fazer o uso disso durante os trecos durante essa manifestação de uso dos trecos em sala de aula só pra gente ter uma ideia pra ver como a gente consegue desenrolar dinamicamente esse curso sim Gustavo coloca ali na aba da experience learning por favor desculpa eu acho que a gente é importante também a gente trocar as nossas referências enquanto experiência lúdica sabe porque é muito importante eu conseguir um exemplo eu sou um cara que eu não tenho esse contato inicial e aí todos vocês são professores e eu não faço ideia então contigo Humberto fica tranquilo eu tenho minhas referências de eu tenho uma banda lúdica a gente tem uma banda de tem uma peça de teatro sendo contada musicamente a gente conduz tudo isso então eu tenho as minhas referências mas eu queria saber as referências de vocês o Renato falar eu me baseio muito nesse tipo de metodologia metodologia por exemplo veio de igrejas peças infantis e por aí vai para que para que a gente consiga como é que eu posso dizer por mais que cada um tenha a sua metodologia que isso fique dentro do bem comum para que as pessoas que não tem metodologia nenhuma feito eu que é zerado possa ver tipo eu gosto muito gostei muito dessa parte de buscar no circo eu achei massa isso agora eu acho que é isso que a gente está construindo mais fácil a gente está construindo uma experiência que tem o DNA de todo mundo o Fábio ele não está aqui hoje o Fábio Viana mas ele por exemplo ele já faz parte dos doutores da alegria há anos nossa sério que legal ele trabalha com esse pessoal ele saiu daqui de São Paulo foi para Florianópolis e em Florianópolis ele encontrou um grupo de pessoas para atuar como palhaços em hospitais e tudo mais e ele leva isso muito a fundo entendeu é muito bacana cara eu tentei eu fiz a seleção doutores da alegria lá em Porto Alegre eu não passei eles falaram que é normal a pessoa passa na terceira na quarta tentativa da prova que é muito difícil assim que eu me mudei aqui para navegantes eu tentei ver aqui teatros na redondeza que dessem aula de cloud para começar a aprender isso realmente e legal saber que o Fábio tem justamente esse ponto esse é manstro mas ele visita como palhaços os hospitais junto com um grupo eu não sei se eu falei o nome correto mas é isso doutores da alegria é o oficial é então mas a base é a mesma é isso aí vai nos ajudar demais esse envolvimento do emocional com propósito é uma coisa que você não que você transforma dentro de aula eu nas aulas de governança de TI é a primeira coisa que eu deixo os meus alunos tranquilos é que o que eu faço é porque eu sou apaixonado pelo que eu faço pelo que eu estudo o que eu trabalho eu faço o que eu sou apaixonado e quando eu estou em sala de aula eu estou passando para eles não para que eles aprendam alguma coisa mas para que eles vivam alguma coisa tem que ser vivido e quando é vivido você faz aquilo que você nem percebe que você está fazendo e você faz bem muito melhor do que você acha muito antes de alguém te cobrar que você tem que fazer de certa forma você já vai entregar o seu melhor sempre 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 mesmo eu não entrei nessa seara de doutores da alegria minha esposa que participa de uma organização que faz esse tipo de coisa mas eu sempre quis fazer stand-up na vida quando eu monto as minhas coisas basicamente eu já tive aluno que falou professor isso aqui não é aula isso aqui é um show de stand-up eu falo juro que eu tento mas eu estou tendo sucesso não mas eu me divirto com amor eu estou achando o Rodrigo estranho o Rodrigo não contar que ele está fazendo o curso de palhaço o gente ele não falou o curso de palhaço como que é ele falou é cloud ou improviso improviso foi improviso é bem divertido eu pedi para o Gustavo para ele trazer de novo para a gente para essa obra do Experience Learning porque na realidade tudo isso que a gente está falando se resume ao ponto 8 que é o design da informação ainda que para a cara da Perestroika eles pensem isso como designers porque eles vieram desse background deles que é design marketing e tudo mais então eles pensam essa estética mas eu não quero usar a palavra simplório mas dentro da atuação deles enquanto que a gente aqui está conseguindo ir muito além pela soma de experiências que cada um está trazendo então eu já consigo ver uma modificação na forma de se tratar o design da informação para muito além com a gente já implementando por exemplo a ideia do cloud tá ligado a ideia do teatral pensando o fluxo TTT em relação ao curso inteiro então era só esse ponto que eu queria trazer agora para o Rony a fala do Humberto que o Humberto veio trazendo toda essa essa expectativa essa informação e até mais assim o Humberto veio com uma dúvida de como a gente tem que organizar isso na realidade essa sincronização e as próximas que estão por vir elas vão ser essas aulas todas sobre como que a gente vai fazer essa metodologia com base nas nossas experiências e a gente a gente está construindo isso todo mundo junto isso que é a coisa mais fantástica dessa coisa toda com certeza eu até pensei o seguinte a gente poderia fazer uma programação com entregas bem definidas em relação a cada um desses 23 tópicos que a metodologia traz eu acho que essa ideia também de ter o Trello o Trello é a gente poder organizar para lá para ficar visível essas datas de entregas e deixa só uma pergunta no workshop ele vai ter um final de semana igual foi falado aí no meio todo mundo vai conseguir ver todas as aulas participar como é que vai funcionar eu também estou com essa proposta deixa eu explicar uma coisa gente eu consegui no Bradesco manter as datas iniciais eles não deixaram eu puxar para segunda e terça vocês falaram que a sala não está disponível então eu peguei uma sala para 25 pessoas para os dias 5, 7 e 9 nós temos 6 e 8 vago que eu vou ter que pegar uma sala paga lá dentro do Inovabra mas isso já reduz sensivelmente os custos do workshop então a gente pode ter um final de semana anterior quem quiser vir para a gente fazer a preparação disso eu planejo chegar dia 27 aí então aproveitar que a minha irmã mora aí eu preciso programar isso no direito onde é que fica a sala do Bradesco exatamente quase em cima da Estação Paulista ou Consolação no metrô isso fica na Avenida Paulista é paralelo na Avenida Paulista tem a Paulista com a Consolação é por ali tem o Hotel Ibis em frente alguém vai alugar coisa para ficar em São Paulo e quer rachar um Airbnb eu vou eu sou fã do Airbnb podemos eu também eu vou de Uber com o Rodrigo nós vamos juntos eu estou extremamente liso vou tentar pegar uma passagem para ir e voltar esse Airbnb de vocês vai ser uma loucura eu não quero dormir com vocês não tá louco é que vão dormir né é exato se a gente vai dormir rapaz se os caras já falam alguma coisa antes que a gente não sabe o que é imagina no Airbnb galera vamos tentar fazer fazer render em cima do documento a gente já conseguiu metade do documento já está não não a gente não falta ver ele no outro arquivo ainda toca a ficha toca a ficha eu achei bacana a proposta da gente por exemplo junta e faz uma entrega vocês estão vendo meu mouse aqui rodando né então por exemplo junta numa próxima reunião a gente faz essas entregas aqui depois pega outra reunião para fazer essas entregas aqui não é não é fazer a entrega é sincronizar a entrega que a gente vai fazer pelo trelo oito reuniões nossa aí a gente teria oito reuniões oito datas que a gente teria que se encontrar até lá e a gente estabelecer que a gente poderia ter um tempo máximo de reunião também para ser bem focado na entrega olha só a gente vai precisar fazer duas reuniões por semana então aí ó já era esse tipo de conta que eu ia começar a fazer agora é denso tá vendo mas esse é o TORUS galera esse é o TORUS condensando a gente está partindo para objetivação então a gente começa a ter uma relação diferente com o tempo a gente começa a ter uma relação diferente com com a quantidade de trabalho com o tempo de dedicação que a gente vai ter que dar agora para frente para fazer a entrega a objetivação a materialização né no no dentro do do tempo cronológico que a gente tem que estar respeitando aí apesar de tudo ô Gustavo é posso se vocês me permitem puxar um gerônimo aí de jogar essa organização para dentro do trelo separar aquilo que a gente utilizou como a gente utilizou como base para iniciar todo o trabalho da FGV reorganizar aqueles cards ali do que a gente está fazendo deixando de fazer com base nessas oito entregas que a gente tem que atuar que aí a gente construindo esse roteiro a gente consegue disparar para todo mundo que está produzindo aulas o que eles tem que deixar entregue com certeza na data da sincronização só tem um problema Renato você não precisa de pedir permissão para o gerônimo eu ia falar eu estou aguardando para falar isso meu tempo isso ficou gravado tá certo então gerando meu e eu faço o que ele quiser pronto galera olhando aqui então de volta agora a segunda parte a gente tem que a questão de ser aula não ser palestra está muito relacionada com entrega mínima e com a como é que chama experiência do dia seguinte fator dia seguinte né então se você pode conduzir da forma que você quiser contanto que haja um comprometimento com essas duas essas dois elementos né que são o fator dia seguinte e a entrega mínima né e aí é o design de informação daí a gente entraria né isso daqui eu não apesar de eu ter criado uma planilha pra isso eu imagino que isso não vai ser trabalhado dessa forma cartesiana né a questão da tagline né então já tem aqui ó por exemplo fundamentos de blockchain o futuro é criado pelos insatisfeitos e o futuro não é mais como antigamente né é só um exemplo aí aí tem aqui bem também eu coloquei né no cabeçalho da tabela aqui se vocês não lembrarem de nada do que eu falei pelo menos você tem que lembrar de uma coisa que é talvez a gente possa usar isso até como frase como a tagline do curso né que a gente falou que todo mundo fala isso né vocês podem esquecer de tudo que eu falei mas vocês vão ter que lembrar tal né se todo mundo falar isso imagina os alunos vão ah caralho que vocês negam né o treco né então vendo aqui a gente falou bastante sobre o treco então vou acho que tá todo mundo até meio que empolgado com essa parte e o fluxo TTT no caso lá eles apresentaram uma tabela construída assim né no caso lá que eu falo a metodologia da telestrói eles eles então a gente completa realmente com o texto escrito essa tabela fazendo pra a gente conseguir observar se tá bem conectado uma coisa com a outra eles não eles não pensam num trecão que é um treco que resume todo o curso quem já passou por lá vai saber falar melhor que eu na metodologia eles não falam sobre isso não sobre o que desculpa me perdi não tem um treco que pega isso a tese a tagline e o treco de todo o curso que consiga resumir e passar por tudo muito rapidamente não mas é quem que tá o treco ele nada mais é do que assim ele é o efeito wall o efeito meu deus que putaria é essa que você tá fazendo é uma coisa que é fora da casinha e que faz você pagar 5 mil reais por um curso e não mil reais tá então o treco é aquela coisa que é surreal que você tá colocando dentro então por exemplo os caras pegam vão fazer um curso sobre como montar startup e eles colocam no meio da sala um tabuleiro gigante de sei lá 4 por 4 metros de monopole em que cada partezinha é o teu caminhar ali pra montar teu startup entendeu isso é uma coisa maluca não mas tem o melhor isso é o treco então não tem como você ter um treco eles tem aquele exemplo do professor que os alunos estão na sala de aula esperando o professor chegar atrasado o professor tá atrasado aí tem uma tv que mostra o professor chegando atrasado sendo filmado ao vivo aquilo ali é show supostamente ao vivo supostamente ao vivo então ele tá no estacionamento do prédio lá onde tem a pedestrói ele entra no elevador ele tira uma barrinha de cereal sobe no elevador comendo aí ele para assim na porta da sala de aula ainda faz uma gracinha para a câmera assim ó vou entrar vou entrar e a hora que a porta ele entra assim na verdade a porta abre e entra o professor mas ele tá fantasiado de branca de neve tipo assim todo caminho ele tá com roupa normal e aí quando faz a magia dele atravessar a porta ele tá com roupa de branca de neve tem um vídeo disso eu recomendo que você assista depois ali no documento do Experience Learning tem o link para esse vídeo no YouTube deixa eu só tem uma que às vezes é o que o Renato tava comentando eles trabalham com o arco da narrativa tanto pro curso todo e pra cada aula e aí às vezes é isso que você tava pretendendo então assim porque eu fico eu tô até olhando aqui as aulas é uma história né gente dá pra contar uma história assim e aí eu vejo como transformações sociais assim eu fiquei eu fico tão empolgado que aquela ideia mesmo assim é de evangelizar mesmo é tanto que eu me imaginei assim nós somos responsáveis por essas transformações então assim dá pra vir desde lá do começo com o Gustavo o Cal já abrindo a cabeça da galera e pra gente chegar no final e dar aquela matada né e aí galera tá pensando em ir de padre Rodrigo fazer seu trabalho amei eu acho que assim olha a tese que vai permear o curso inteiro invariavelmente tem que ser apenas uma e é bem simples é a nossa construção aqui do BRI sim a forma a forma de atuação e tudo mais e ali é o resultado de um trabalho do essa é a tese que vai permear todas as aulas agora não é possível ter um treco que permeie todas as aulas por motivo que eu disse agora cada um e a tagline a gente já pensou como a gente vai montar a tagline inteira que vai ser aquele principal e o secundário de cada aula então já tá permeado também em relação a isso eu ia falar que se cada um tem uma autoralidade essa experiência de construção desse curso é a nossa autoralidade como nós né exato bom vamos lá galera metodologia emocional a seguir então né então a gente é o check-in e o check-out aí tem check-in de curso também que eles colocam em check-out de curso que na verdade é quase como se fosse um happy hour que também é outro tópico aqui né a questão do hosting que é o você fazer uma introdução todo é isso mesmo tô um pouco falho aqui alguém me ajuda o check-in e check-out na realidade é o momento de você ter espaço pra eles falarem né pra trocar uma ideia franca e tal o hosting é sobre a forma como você vai fazer sua apresentação e você qual é a diferença entre o check-in e o e o e o e o e o e o o check-in Gustavo é aquele momento que você deixa todo mundo presente dentro da sala de aula então assim tem tem algumas tem algumas até umas dinâmicas psicológicas eu tô até conversando com uma amiga que é psicóloga pra ela dar uma orientada então assim você já lembra quando a gente fez o curso de Dragon Dream que coloca ali na roda cada um fala do seu entendimento falando aquilo aquilo é um check-in aquilo é um check-in é ideia de aeroporto mesmo naquele momento você tem que entrar perfeito é que o check-in ele o check-in ele não é um momento acho que aqui que talvez esteja um pouco a dúvida o check-in eles são construções de vários momentos é é quando você faz a validação de que aquele conteúdo tá acontecendo e você tira o termômetro do aluno de forma transparente e franca entendeu eu fiquei eu fiquei na dúvida Lucas porque eu vi algumas aulas da negócio e eles fizeram no começo mas também não tô mas é que tá o momento é indiferente entendeu porque você pode tirar isso dependendo da forma como você construir é eu acho que o Lucas perfeito entendi entendi o que você quis dizer por exemplo lá no Dragon Dreaming a gente colocava como que a gente tava se sentindo né o check-in era falar como você estava se sentindo o resultado do check-in é o que o Lucas disse você conecta com o aluno através do check-in exato exato isso aí mas ó então vamos lá perfeito por isso que eu adoro estar aqui com vocês o resultado do check-in é conexão e o check-in em si é um procedimento é um processo uma atividade bem definida assim sim então ó a questão do hosting né que é a questão do cal né não é isso é por exenso é o hosting eu senti da seguinte forma quando eu fiz a minha aula era todas as noites de segunda a sexta pra fazer o charo PPT e aí a primeira coisa que eles falavam no primeiro dia de aula foi o seguinte foi uma coisa que me marcou pra caralho sabe eles começaram falando assim olha vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa divertidíssima mas vocês optaram por estar aqui tendo essa experiência que é uma aula só que essa aula ela tem que e isso também está escrito ali na Experience Learning bem bem claramente isso a experiência da aula ela tem que concorrer com a experiência de uma coisa divertida como você no cinema e no bar com os amigos e tudo mais então quando eles falam ali da informalidade do hosting eu acho que é isso é você trazer uma cultura que não é nada diferente do que a gente está fazendo aqui a nossa forma de debater de conversar de forma informal abandonizada falando merda a gente já tem isso inserido na nossa forma de ser dentro do PRI os nossos memes a utilização excessiva de memes e tudo mais a gente usa um jeito que já é naturalmente informal só que eles foram muito além disso porque no primeiro dia de aula eles chegaram assim ali atrás tem já uma geladeira que tem cerveja tem bebidas tem um monte de salgados vocês tem a liberdade para chegar lá com a tabela de preços vocês mesmos colocaram o dinheiro pegaram o troco de vocês não vai ter ninguém ali cuidando todo mundo aqui é adulto é responsável é gente que vem de família que estudou alguma coisa porque esse curso é caro aí a gente junta com o check-in olha só a conversa franca honesta transparente entendeu e falando assim gente aqui se vocês não relaxarem a conversa não entra porque vocês já estão cansados então beba uma cerveja e relaxe a minha intenção é chegar na aula lá dependendo do horário que for a aula e se a FGV permitir tá com uma garrafa de cerveja na mão porque pô fala sério trazer essa essa liberdade essa descontração essa informalidade entendeu talvez a FGV não permita talvez o workshop fique melhor aí claro que existem esses detalhes mas o conceito por trás da ideia do hosting eu acho que é mais ou menos nesse sentido da a informalidade ela não pode ser apenas uma informalidade de eu estar indo lá com ou sem gravata eu acho que é na forma de se expressar na forma como a gente vai construir o conteúdo a forma como a gente vai transformar aquilo num stand-up comedy fazer uma piada com o cloud tudo isso ele tá atrelado nessa ideia de quem é o anfitrião de como o anfitrião trata isso por exemplo ali em Porto Alegre a gente tem pelo menos três núcleos de núcleos de criptomoedas eu sendo um deles o meu é o mais bagunçado eu chego lá a gente leva uma hora além do horário pra começar as palestras porque a gente fica fazendo check-in a gente fica em uma hora ali fazendo trocando experiência conversando e tudo mais e aí de repente eu viro pra todo mundo tá todo mundo sentado em mesinha bonitinho esses pequenos grupos eu vou vai tomar no cu vocês vamos xingando mesmo vamos fazer um rodão aí a gente faz um rodão eu transformo o negócio numa bagunça porque é meu jeito de ser fazer essa grande bagunção provavelmente eu vou fazer isso eu vou bagunçar completamente a sala de aula eu não quero aquela coisa assim formalzinha e tal até porque ainda vai ser eu e a Renata um advogado e uma juíza os caras já vão chegar assim com um preconceito construído pra gente de uma forma inacreditável aí vai ter a Renata mostrando o gato e memes e eu bagunçando completamente a cara deles de preferência com uma cerveja na mão entendeu? um raio laser exatamente fazendo poses de egípcia ainda né então então tipo assim essas quebras de expectativa todas elas eu acho que se afiliam nessa ideia de rosto de informalidade pra trazer uma competitividade esse é o ponto de que porra eu podia estar fazendo uma coisa divertida não mas pera lá aqui está divertido aqui está até mais divertido do que se eu estivesse com os meus amigos no bar e pior eu estou aprendendo ainda com esses filhos da puta de alguma forma inacreditável entendeu? show, show eu acho toda a ideia da Perestroika ela tem muito relacionado com isso assim e cara é fácil ver que esse grupo inteiro de pessoas tem isso já na veia todos nós aqui temos isso na veia vê que está caminhando muito pra essa conversa da gente e que está até me deixando muito feliz que a gente está caminhando não pra uma aula sabe mas a gente está caminhando pra um espetáculo real onde estão começando essa conversa ela está sendo muito mais uma estruturação de cada personagem é a partir dessa conversa daqui que a gente vai ter que começar a criar quem vai ser o meu personagem dentro da sala de aula e a partir do meu personagem é que a gente vai conseguir fazer essas derivações de meu personagem vai chegar com a cerveja não a FGV não disse chegar com a cerveja meu personagem o que é que o meu personagem ele tem qual é eu vou chegar que nem americano com a cerveja dentro daquele saquinho de pão dentro de uma garrafa d'água foda-se ninguém vai saber tá ligado eu vou colocar guaraná numa garrafa de cerveja é isso que eu vou fazer o importante é impactar valeu Beto tu me deu uma ideia ele trabalhava tipo nas empresas pica prestando consultoria pras empresas lá dos Estados Unidos e tal e era aquele que todo mundo tinha medo sério pra caralho e tal o nome dele é Miranda e aí ele tem um cara extremamente escroto que ele vai tipo de terno e aí quando ele começa a virar quando ele vira pra dar aula ele tá com a gravata do Superman ele virou caricatura porque ele anda de terno mesmo de consultor todo mundo sabe que ele é pica e ele tá com a gravata do Mulher Maravilha do Superman e ele vai pra reunião nos Estados Unidos assim e tal então ele tem o personagem dele de ser contador contador Miranda é um cara que é diferente ele é escroto e eu acho que a gente começar a criar esses personagens e fazer com que essas histórias dos nossos personagens se conectem dentro da distribuição é que vai ser o ganho do curso do blockchain se a gente for pensar em precificação cara é basicamente isso que diferencia como eu já tinha dito um curso de dois mil pra cinco mil reais porque aqui o que e é o nome da metodologia da PediStriker olha só é Experience Learning é o aprender pela experiência a gente tá a gente tá construindo aqui experiência e aí você vê Humberto por mais que você falar eu não tenho metodologia nunca dei aula não sei o que mas cara todas as suas contribuições elas estão valendo pra caralho pra construção desse nosso bem maior desse nosso bem comum e eu tô contigo eu também nunca dei aula cara e olha só quanto que a gente tá conseguindo pelas experiências que a gente já passou em outros lugares e pela sua aula eu tenho uma experiência em sala de aula mas também não sou professor e outra coisa gente olha a experiência de não ter olha essa coisa de não ter essa experiência porque se a gente for olhar o método tradicional de ensino não tá bacana então talvez não ter essa experiência tão formatada fundamentada pode ser a nossa grande diferença entendeu nos deixa presos né a gente não vem viciar sair da caixinha mesmo entendeu galera bora tocar o barco eu vou ficar sempre batendo na década ô galera eu devo sair daqui só dá uma coisa falar aqui Gustavo eu devo sair daqui uns 15 minutos porque eu tô em Goiânia e eu já já inventei duas desculpas pra reunião que eu tinha 9 e meia não devo ficar ali até 10 e meia você tá entendendo e aí com dor no coração porque está melhor aqui do que lá onde eu vou fazer eu vou ter que sair mas aí é só pra me sair aqui de a francesa ok tu tá vendo a gente tem uma experiência de reunião do improviso que ainda assim já é melhor do que qualquer outra reunião não é? manda Gustavo eu vou fazer o papel de Goiânia do tempo aqui né pra gente também sabe porque nem todo mundo tá aqui né e aí a gente constrói uma reunião rápida que as pessoas podem assistir depois né então ó vamos voltar aqui na Experience Learning então a gente tá falando do hosting aí tem a aula inaugural essa primeira aula quem que tá por conta dela? é a Renata e o Cal a Renata e o Cal então perfeito então já temos já estamos resguardados aí de uma experiência bacana pra ser criada pra aula inaugural eu acho que não teria melhores duas pessoas pra representar o espírito desse grupo o espírito livre desse grupo então daí tem essa sequencinha aqui né fazer check-in todo mundo se conhecer fechar o o contrato né as coisas os acordos que as pessoas fazem pra aula né pro ambiente da aula na interação umas coisas bobas tipo assim ah vai levantar vai falar que tem que levantar a mão né se a pessoa tiver sendo a gente tem numa associação que a gente tem aqui a gente tem que quando a pessoa tá sendo redundante a gente a gente cadê aqui ó a gente faz todo mundo começa a fazer assim sabe a pessoa se liga que ela já tá entrando no mesmo assunto novamente e que estamos comendo o tempo né cara agora que você falou da aula inaugural acho que eu vou pedir pro Cal e pra Renata passarem um questionário bem churreca pra esse pessoal e vou fazer perguntas bem invasivas pra todos eles só pra usar lá na aula de privacidade depois tá ligado só que eu vou usar só que eu vou usar contra eles ainda tá vindo muita ideia valeu continua gerar o clima de intimidade né então tamo junto tal não e da informação que foi coletada por dois professores mas vai ser utilizado por um outro professor depois entendeu sim eu vou botar aqui também ó criar grupo rede social já tá criado não o grupo de rede social pros alunos os alunos então ali no discord eu crio agora já tô criando já criou então é adicionar eu vou colocar então é o discord já tá criado tá ligado a gente só não tá usando o discord eu acho que é mais por falta de costume da galera de uso do discord né cara dificuldade grande eu vou falar a verdade eu tenho uma teoria bem mais simples que é o seguinte a gente ainda não trouxe valor pro discord porque antes que a gente começar a trazer valor e centralizar as coisas mais discord as pessoas vão acabar migrando por necessidade isso é uma verdade porque eu tinha uma certa dificuldade com o trello e agora estou apaixonado pelo trello então ele te deu valor né é verdade é que a gente tá usando bastante o whatsapp né porque tá lá no dia a dia da galera e com todas as outras comunicações e eu tenho apanhado um pouco disso inclusive profissionalmente o a gente tem uma baita uma ferramenta lá pra gestão de projetos que tem comunicação mas o que mais funciona é o whatsapp é o que eu amo de usar o whatsapp né falando de proteção de dados aí que o Lucas gosta a minha maior bronca em relação a usar o whatsapp é que aí cada cada vertical ele vai ser um grupo de whatsapp diferente e cara aí a gente precisa catar no excel do google drive no trello não sei o que e tal enquanto aqui no discord não é só criar um canalzinho novo e todo mundo e a aba tá ali né é só trocar de aba tu tá vendo de uma forma muito mais simples é então a minha bronca maior é essa entendeu bom então voltando né aí tem essa questão do happy hour da festa final que aí ó pronto isso aí nem tem dúvida né já tá feito né mas é um happy hour e uma festa conforme dependendo a gente tem quantos encontros 12 13 14 não não 14 tá mas vamos pensar no workshop antes de repente né nesse caso tá o workshop vai ser no sábado pô ou depois da última aula dia seguinte é vai ser a semana inteira de aula de segunda a sexta no sábado um ribs and beer nesse caso ou você sugere um ensaio cara quem manda no ribs and beer é o o cara ele que tem que assumir a bronca né se ele tiver disponibilidade pra assumir a bronca é isso ou a gente trabalha com a opção segundo feche não é para falar não vai falar por ele na pior das hipóteses a gente a gente escolhe um bar e faz um happy hour tá ligado essa é o mais simples de se fazer sim então a gente deixar também essa questão do creative environment que é o o ambiente né deixar o ambiente livre pra turma contribuir o tempo todo né é criar o ambiente informal pra pessoal poder se expressar mesmo né a gente tem que dar essa criar esse clima aí entra um papel importante do Cal e da Renata que vão estar lá fazendo o mapa conectivo trabalhando como host né seus atores pra cuidar da gente depois o e outra coisa acho que vários outros elementos somam a isso também porque quer queira quer não ainda que na sala de aula a gente vá dar um espaço pra todos os alunos o espaço não vai ser 100% dos alunos né porque alguém é que nem um jogo de RPG alguém é o mestre e os outros são os jogadores né a gente vai a gente vai estar dando o mapa e dando a liberdade pra que eles possam tomar suas decisões mas o mestre é que diz e vai arranjar jeitos e formas se alguém não jogou RPG se fodeu com a explicação mas é o mestre que de certa forma criando empecilhos ou melhorando situações ele vai fazer com que a pessoa caia ou numa cidade ou numa dungeon né você não vai me botar naquela roupinha ridícula do mestre do Dungeons & Dragons né caralho seria do caralho isso eu conheço vocês não esse cara é bacana mesmo viu agora eu até visualizei já viu pera pera eu não me importaria de vestido de uni eu vou de uni e a uni do unicórnio pô vai assim com aquela sainha de balé todo vestido de branquinho meio que os caras que se revelam né vou te dizer viu bom mas assim voltando no volta no 16 ele porra não termina de falar no Creative Environment a gente vai ter outras estruturas que vão abrir esses canais de conversa como a própria rede social o Happy Hour tudo isso vai trazer essa interação extra ali aumentando o Creative Environment né é e a gente até mesmo esses ritos né check-in essas coisas ele vão ajudando a criar também esse ambiente sim e dentro do mesmo contexto vem o empoderamento criativo né que de certa forma ele tá dentro do ambiente criativo que a gente criou anteriormente né desenvolvimento pra promover o desenvolvimento criativo essa parte essas partes são mais profundas né eu acho que elas tem que ser entendidas conforme a gente for trabalhando focado nelas eu acho que o estrutural a gente vai conseguir trabalhar ele melhor depois a gente fazer as primeiras entregas exato a gente aqui não vai conseguir avançar ele com muita profundidade porque depende dessas entregas e ela vai se construindo conforme a gente for tendo as nossas sincronizações de entregas inclusive as duas sincronizações é porque olha só olha o que a gente já construiu em metodologias e brainstorming de cada um que deve estar tendo para as suas aulas nessa sincronização que eu diria que essa é a pedra fundamental das sincronizações do curso não tem como alguém não querer dar aula sem passar por essa sincronização as outras foi apenas um preparativo para a gente começar de verdade agora eu diria que essa é a número um da nossa organização de fato perfeito eu também sinto uma diferença muito grande na forma como a gente está desenvolvendo essa conversa aqui aí a gente cairia então por último aqui na metodologia estrutural tanto é a questão do arco que é aquilo que o Rodrigo falou da gente ter uma conexão as coisas funcionando do momento o ápice do curso ali pelo meio considerando considerando essa sequência de aulas considerando essa sequência de aulas é como se fizesse um arco só que pensando em não é isso Rodrigo? é a ideia mesmo que eles usam no cinema então assim cada aula tem por mais que a gente vai ter algumas historiezinhas paralelas o nosso curso todo tem que ter aquele arco qual que é aquela história da nossa tese final que vai ser entregue mas é igual o Lucas falou mesmo a gente vai conseguir conectar isso com as entregas porque aí cada um vai deixando a sua contribuição mas é eles usam muito Friends é só você olhar uma série do ano tem várias histórias mas tem uma história geral que caminha durante a temporada toda pra você ter uma ideia no Supernatural o Supernatural é muito claro dois episódios são episódios em que são secundários e um episódio faz a história principal andar aí dois episódios secundários cara é perfeito é isso mesmo só que aqui a gente tem duas visões um micro e um macro o micro é a gente tem que ter um arco pra cada aula então cada aula ele precisa ali que aí é como toda história de filme que é dividida em três arcos o arco inicial é a introdução que você apresenta os personagens o segundo onde você faz o desenvolvimento o terceiro é o clínicos onde você faz o desfecho da história e a gente tem que pensar esse arco também de forma do curso inteiro passar por todas as 14 aulas perfeito aí ajuda muito justamente o fluxo do TTT a ideia do fluxo do TTT que a gente já pensou ali então o primeiro que é a tese a tese é a gente fazer a apresentação do que é o nosso DAO aqui pelo que a gente está fazendo a aula ele é o resultado da nossa construção e ele fecha um ciclo porque a gente mostra exatamente como fazer o que a gente já está fazendo que obter esse resultado então tipo fica bem redondo o tagline ele é justamente essa ideia que a gente já pensou que dá para passar por todas as aulas tendo uma moral inicial só que o treco não tem como a gente fazer um treco que seja um treco maior né ou talvez o treco maior que a gente pode pensar seja no Ribs and Beer ou Ribs and Beer ser o treco que faça o desfecho do curso inteiro talvez imaginei que a gente pode criar uma ferramenta mais ou menos assim aí por exemplo a gente começa aqui seria o começo da aula e aqui seria o final e aí para cada aula a gente coloca tipo check in 1 check in 2 check in não é check point check point 1 check point 2 ápice e vem voltando e a gente poderia ter um desses para a aula e um desses para o curso também é eles até tem ali uns fluxograma por aula também não tem no padrãozinho deles só que aí aquilo acho que isso depende muito de cada aula e de cada vontade de cada professor a gente não pode também e a gente tem que se permitir da liberdade de um para o outro também isso é importante eu não quero engessar tanto acho que a gente não precisa engessar mas a gente tem que marcar esses pontos para a gente garantir que haverá o uso de alguma coisa produzida pelo professor sim eu acho que o meio termo entre esses dois pontos aí é o que a gente tem que encontrar em cada aula o hardware a estrutura é essa catada dessa planilha aqui formatada junto com essas outras ferramentas na real 19 e 20 foi o que a gente acabou de falar agora exatamente então a gente tem aqui já fiz um rascunho aqui mas é um pouco ilustrativo também a gente pode usar ele ou não o dia que for trabalhar mas a gente vendo só falando desculpa aí por cortar Gustavo mas eu acho fantástico ter um desenho como esse porque quando a gente tiver naquelas oito sincronizações específicas a gente vai plotando nesse desenho como esse daqui é a layer inicial e a gente vai plotando os artefatos que a gente vai construindo em cada etapa e aí a gente consegue trabalhar a conexão entre eles deixa eu fazer uma tua sugestão antes que saia da minha cabeça aliás que eu me perca na minha cabeça o que vocês acham da gente pegar e disponibilizar também essas aulas como material didático depois no final eu diria que no final do curso não antes da nossa organização para montar o curso porque também faz parte da experiência que eles estão tendo das aulas para entender como é que a gente está chegando nisso porque tudo isso é block team a forma como a gente está fazendo essa atuação é block team Lucas posso pedir para você perguntar de novo só para ver se eu captei a pergunta porque assim a gente está organizando e montando o curso certo a organização da montagem do curso ele é de uma forma distribuída que é basicamente a tese que a gente quer entregar e a tese é o funcionamento de uma DAO pela PRI se a gente está querendo ensinar para eles a existência de uma DAO e para eles a gente está dizendo o resultado de toda essa parte conceitual é esse curso em si que é uma entrega prática porque não então dentro do material como material essa e tudo mais a gente não mostrar para eles tem essa sequência de vídeos aqui que foram as nossas sincronizações que foi assim que a gente montou e dá para vocês terem uma ideia ainda mais e como a gente organizou esse projeto aí a gente tem mais um ciclo ainda de aqueles vídeos extra créditos que o pessoal isso isso aí a gente tem que documentar esse processo não tem jeito porque isso daí faz parte do conhecimento que nós estamos desenvolvendo exato exato essa é a ideia isso a gente transforma um artigo a gente transforma isso num artigo para o BRI aqui e manda lá para fora e cara isso dá uma puta numa visibilidade com o que nós estamos fazendo é e aí eu até não sei eu posso estar falando uma bobagem mas é por causa de uma questãozinha de sala de aula invertida talvez Lucas entregar algo até antes sabe para eles chegarem com aquela assim não tudo mas já chegarem com o mínimo e já interessado em o que está acontecendo a gente tinha até pensado aqui assim se a gente a gente tem aquelas cenas engraçadas que são cortadas e colocadas no final mas a gente pode de todo esse nosso processo selecionar algumas cenas específicas separar umas cenas pré-aula separar algumas cenas durante o curso e separar algumas cenas pós o curso porque aí a gente consegue montar uma conexão total em todas as etapas aí fica bacana igual o Carl falou aí se isso sai um artigo por que não talvez já pensou sai um artigo contando a história toda essa jornada nossa e se esse artigo chegasse antes para os alunos para eles já chegarem assim pô olha a aula que eu vou ter como é que mais ou menos aconteceu entendeu sei lá porque essa é a nossa tese a tese do curso é esse sabe acho que foi o o Thiago ou foi o Rodrigo só um detalhe a gente está escrevendo um artigo que é a tese do doutorado do Carl é isso mesmo? não ele é parte só cada coisa que vocês minhas cobaias estão fazendo é parte entendeu essa sincronização que a gente marca tudo isso tudo é dado depois vocês vão ter que fazer entrevista qualitativa quero saber se eu dei a comidinha se vocês fizeram o trabalho direitinho sabe aquelas coisas? Biscoito Scooby essa é a tagline oh Carl você sabe que eu tenho um um dia que você promoveu um consenso eu vou estou tentando fazer um ensaio aqui em cima disso sobre análise de discurso viu? então começa terminando você me manda isso não vou ter que estar pronto até dia 8 agora de julho já vou te mandar porque é em cima daquela atividade mesmo que eu fiz aí eu pode deixar na hora que tiver algo rascunhado aqui já eu vou te mandar vou te dar a dica interacionismo simbólico anotando a dica é a epistemologia de tudo que a gente está fazendo aqui interacionismo simbólico né? atraso na reunião pode começar a estudar isso daí perfeito Renato a gente não escutou nada que tu falou repete por favor os 4 minutos de atraso na reunião do segundo atraso da reunião do Rodrigo que valeu muito a pena eu acho que eu vou ter que ir embora a pergunta é o que ele vai perder a mais se ele sair agora né? nossa não faz isso isso aqui ó é tudo interacionismo simbólico isso é outro isso é outro estou escrevendo um artigo para entregar ainda hoje sobre esse tema porque é a epistemologia total do trabalho da minha tese é exatamente isso é a interação que molda o comportamento das pessoas por meio dos símbolos e etc tem uma porrada de coisa não, perfeito Carlos depois assim se puder me manda também para me ver porque assim eu estou invocando o Foucault para falar de tudo então o negócio está fiquei bem animado o meu orientador também ficou mostrei para ele a reunião ele ficou bem animado com aquilo que você fez então vamos embora me tira uma dúvida qual é o autor que eu posso ler sobre aquele contexto da abundância do Oswaldo? puta não faça mais paleta não cheguei nisso ainda porque eu estou há um tempo de procurar desde que eu vi o vídeo e eu não consigo já fossei várias coisas e não consigo ou o problema é que fode porque essas coisas vão misturando e aí você vai achando dentro dos conceitos por exemplo eu trabalho muito com o negócio do bem comum da Elinor Ostrom uma das coisas que ela fala é a tal da ação coletiva para que você faça a gestão manutenção do bem comum a ação coletiva é coisa típica de interacionismo simbólico então tem que começar a correr dentro disso e eu tenho que fazer um artigo sobre voluntarismo e determinismo pelo olhar na evolução do interacionismo simbólico eu consegui mudar o tema do trabalho mas puta tô apanhando que nem louco já vi que eu vou apanhar beijo é eu tô apanhando antes de você né quem vai na frente pega tudo o vento e o frio o Oswaldo ele não era muito academicista né então ele pegava as coisas e ia conectando e criando essas coisas bem dele mesmo é então é justamente isso tipo porque eu queria como é que eu posso dizer é a gente tinha nada de acadêmico nada nada o acadêmico era eu mas ampla sabe daquele conceito dele mostrar aquele conceito dele e substanciar aquela ideia de forma acadêmica pra que a galera tipo faça tipo tentando fazer o que foi que chegou o que foi que substanciou aquela frase dele sabe eu acho que era exatamente isso que ele não queria porque Humberto tem um livro só que assim ele fala de abundância mas uma outra perspectiva mas assim até abre um pouquinho ó uma coisa não adianta uma coisa que a gente tinha ficado de fazer mas não consegui tem tema com o Fernando Clema que é acadêmico e tudo e aí o Fernando pirou na batatinha e fez um texto completamente fora do que eu tinha combinado né ele fez um texto bem bom mas não era o que a gente tava pensando era pegar o texto das organizações prósperas e aquele trecho que não tem uma referência que é mais a parte que ele escreveu é escrever aquilo tudo mas aí referenciando em autores entendeu se alguém tiver afim do desafio vamos embora é onde eu quero mergulhar calma isso aí que eu quero mergulhar dentro daquele texto das organizações prósperas você acaba entrando em alguns conceitos que você faz tipo caralho como é que eu me aprofundo um pouquinho aqui é é é uma coisa que eu estou jogando pra vocês eu queria me dar a cara mesmo com o advogado lá o doutor Evandro a gente pega um daqueles itens e vai indo aí ele fala em governança processo de votação começa a falar que processo de votação excludente escasseante aí vai caindo as fichas cada item daqueles dá 10 horas de conversa imagino cadê a documentação cadê os vídeos dessas conversas ele está gravado ele está gravando porque é o processo de construção dos contratos sim mas no artigo lá a gente pode por exemplo quando fala de um dos princípios o iniciador só inicia você tem toda uma lição de governança que você tem que correr atrás e é engraçado que na tradução do blockchain revolution o Don Tepscott entra nessa coisa que algumas pessoas vão criar o código e as DAOs vão rodar em cima desse código e daí o cara não é mais necessário então a gente tem que achar na literatura todas as referências para cada um daqueles negócios não é luxo galera vamos finalizar rapidinho Gustavo eu me voo agora eu me voo mesmo tchau para vocês eu estou aproveitando e estou indo também gente eu tenho umas coisas para fazer antes de voltar para o trabalho você quer falar uma coisa para o Cal e para o Rodrigo rapidinho sabe aquele vídeo que postaram do Spotify lá no grupo que é uma mão que vem desenhando as coisas alguém sabe fazer aquele negócio cara tem um monte de sites que tem essas ferramentas que faz aqui eu não quero pau-tum você tem vários na verdade você põe o desenho e a mão corre a borda assim fazendo o o o o contorno de uma figura pronta como é que é o nome que você falou pau-tum sabe daquelas coisas de filme do Batman pau-p-o-a-w e tum de cartoon joga no joga no chat já achei eu tive uma conta com esses caras nem sei se ela está ativa ainda eu tinha um preço ridículo porque era instituição de ensino usei para fazer vários vídeos você joga um PPT lá e ele é muito muito pediota mesmo é muito simples a ferramenta você vai acertando o tempo como é que as coisas entram para pegar o efeito de transição e acabou que show joga um arquivo de áudio em cima show de bola legal gente valeu valeu até a vista baby o engraçado é que a gente já está acabando acho que mais 5 minutos a gente termina a pauta mas eu tenho que ir eu não estou só sobe o vídeo que daí eu ponho no youtube beleza eu faço igual da outra vez deixo lá na pasta eu não subi os dois últimos eu não olhei na pasta e o outro lá eu tenho pedido para cortar umas partes então eu vou mexer em algumas coisas que foram ditas tá beleza falou tchau gente tchau tchau bom então retomando aqui galera tem essa questão do arco a gente olhou o frame work de aula já e aí eu imaginei que uma coisa esse frame work de aula aqui poderia estar em formato de arco para entender o que seria o arco então a gente começaria com fundamentos de blockchain e tal paradigma da organização distribuída visão estratégica e tal então o ápice seria mais ou menos nessas 3 aulas aqui de supply chain para asset chain blockchain na indústria financeira governo e governança distribuída ah cara eu não concordo acho que o ápice vai ser cada uma das aulas mesmo elas vão ser de certa forma independentes nesse ponto sabe e o ápice vai acabar sendo também nesse porque o nosso curso ele é diferente não dá para entrar nessa metodologia eu acho que não encaixa sabe sim mas veja bem quando eu digo o ápice eu não digo o ápice do conteúdo das aulas eu digo da experiência que a gente está criando ela também tem esse formato de arco que o Rodrigo falou independente não especificamente pelo conteúdo mas pela soma dos trecos pelas teses o Humberto está com a mão levantada eu estou só pronto no caso do raciocínio pode terminar tá então essa aqui é o entendimento não que o ápice seja os assuntos mas o ápice vai estar acontecendo durante no período que essas três aulas aqui vão estar sendo ministradas entendeu mas eu acho isso importante a gente identificar e concordo com não é o assunto o ápice do curso mas a gente precisa fazer com que o arco aconteça e isso vai se desenrolar conforme são ministradas as aulas só uma dúvida Gustavo aí é uma dúvida só do Brasil mesmo porque a aula de blockchain é indústica financeira ela ficou tão distante da parte de cripto pois é tá certa essa ordem porque foi assim que ficou a ordem mesmo eu me lembro de ter mexido nisso não tenho certeza eu fui pegando na verdade uma coisa que eu tinha dificuldade foi que eu tinha diversas diferentes entendeu aí eu tava muito atento com a questão dessa mudança da aula que eu ia dar de uma outra mas a ordem a princípio é essa aqui em teoria a organização que ficou feita na pasta onde os arquivos foram colocados a blockchain na indústria financeira é a número 8 e aqui cadê os arquivos do google drive é isso mesmo é a número 8 ah pera pera tô é aqui ó vocês tão vendo em qual arquivo isso? tá na na pasta blockchain aplicações e transformação financeira não mas pega tem um arquivo excel nesse arquivo excel que tem a a última ordem mais recente do programa do curso o arquivo excel deixa eu conferir aqui ele tá no trelo? eu vou palpitar com aqui em relação a a blockchain olha só a ordem que eu tenho aqui que foi a última ordem que a gente fez posso compartilhar minha tela aqui com os senhores? por favor mas o Nathanael quer dar uma ideia aí tá calma aí deixa cara que o meu computador agora decidiu travar também deixa eu compartilhar só aproveitando então o Lucas já passa o o link desse desse arquivo se ele tiver o drive que eu já coloco na nossa pasta BRI oficial na minha opinião como eu vou falar eu vou falar sobre blockchain na indústria financeira eu acho que eu acho que tá certo porque assim a indústria financeira como eu acompanho Berkeley whatever que seja outros outros pontos né e outros pontos específicos eu não fosse compartilhar com você compartilhando é o que acontece a visão estratégica na economia distribuída ela entrou justamente com a questão das criptos né então hoje quando por exemplo eu vou em lugares que falam muito sobre o blockchain da bitcoin ela surgiu antes obviamente porque foi a primeira matricial para todas as outras como uma regra né então por exemplo criptomoedas e economia tokenizada aí custando a mesma visão estratégica da economia distribuída porque satoshi iniciou isso como um processo mesmo real e isso é usado hoje como exemplo tanto em palestras como em eventos como se abre como eventos que eu já fui na coinbane no meetups que são divulgados falam muito sobre o blockchain do bitcoin né como ele se forma como ele é criado por causa de demora enfim e vendem esse processo e vendem as coisas quando você vai falar blockchain na indústria financeira que é o que eu estou inserido né eu dou uma visão mais relacionada aos ecossistemas financeiros até como sim sabe que você tem uma ideia Nathaniel a gente colocou isso depois de economia tokenizada e ICO que faz muito mais sentido entendeu sim o que eu acho que aconteceu aqui foi o seguinte ó tava na minha responsabilidade da Renata fazer a organização das aulas o certo a gente a gente eu criei um Google Drive em que tem lá o interesse e o usuário e tal só que só que por algum motivo vocês começaram a usar um outro Google Drive que eu não sei porquê os arquivos não vieram mais pra esse Google Drive que era pra ser o oficial não eu tô prendidão nos Google Drive não pois é pra ser só um que inclusive lá no Trello tem lá o usuário a senha o e-mail que foi criado entendeu ô Lucas teve teve dois pontos até é um ponto importante pra gente alinhar é o o Google Drive que tá dentro do BR Brasil 001 pra gente começar com o usuário e senha a gente tava precisando um celular pra fazer o meu foi bem no celular foi na época que você tava fora do celular uma coisa assim a gente não conseguia o contato com você de jeito nenhum aí a gente criou esse esse segundo Google Drive pra gente traz de volta já já não traz tudo de volta vamos lá vamos voltar pro primeiro um arquivo a gente já resolveu isso já 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 resolveu essa parte de armazenamento a gente conversa a parte depois aí a gente beleza então eu faço uma correção aqui então pro Gustavo ficar sabendo o que foi combinado ali pra de ordem das aulas é o Excel que é a última versão foi pensado pela Renata e eu tá subindo pro Drive ele né já tá no Drive beleza e o Drive é o Drive do 001 tá nos dois tá qualquer dúvida tá nos dois a gente eu e o Lucas a gente vai conversar durante essa semana pra gente acertar e definir o local padrão de armazenamento olha por mim a gente continua esse que já tava lá descrito no Trello tudo mais é por isso que eu quero discutir com você pra gente se precisar traz uma sincronização porque o problema de ter um usuário e senha compartilhado a gente não sabe quem fez o que lá dentro entendeu e a gente compartilhar uma pasta onde todos podem adicionar ao seu próprio Drive a gente consegue ter rastreabilidade e a gente consegue ter um local armazenando entendeu tá Renato é a mesma coisa a gente criou um arquivo e todo mundo pode adicionar pros seus pessoais não eu sei mas aí a gente conversa deixa vamos pular vamos terminar essa parte do curso é isso beleza bom então o Gustavo já tá aí com a nova ordem né das aulas é assim pela visão da Renata e eu isso aqui fazia muito mais sentido ter esse caminho aí olha só só pra vocês terem uma ideia o criptoativo seria a quarta aula aí depois vem economia tokenizada e ICO em quinta e sexta aula vem blockchain na indústria financeira aí eu acho que fica ok é que aí você tem uma ordem você começa pela ordem econômica que é a porta de entrada da blockchain pelo bitcoin em variável e aí a gente vai abrindo pra todas as outras áreas entendeu eu acho até interessante esse formato que ficou na planilha porque realmente tudo que é cripto e financeiro fica agrupado e aí a gente começa e aí faz sentido ser o ápice do arco porque aí a gente começa a sair daquilo que todo mundo conhece que é a aplicação do blockchain no mundo financeiro e cair e explodir pra outras áreas é então pra você ter uma ideia eu acho que o ápice nesse caso agora sim fazendo muito mais sentido é o que eu acabei de marcar a linha azulzinho blockchain inteligência artificial internet das coisas que é você sair do mundo de criptos e a gente começa a dar valor pro BRI o tudo que vem pra antes não nos interessa porque nos interessa dali pra depois exatamente eu acho que o BRI começa a se institucionalizar como um provedor um agente transformador o foco no que pode mudar no no convívio social de todos até no livro do blockchain revolution as primeiras quando quando o terceiro capítulo que ele fala justamente sobre economia independente de qual plataforma econômica que foi utilizada ele já traz justamente essa questão de redes já no padrão já de instituições financeiras mesmo no segundo para o terceiro capítulo ele justamente o Dan o Alex coloca muito relacionado a isso o que que era qual que é o paradigma entre o anterior paradigma novo em nenhum momento eles falaram justamente sobre token mas a origem eles falam a origem sempre de todo esse processo é a origem da tokenização da criptomoeda do bitcoin mas não fala especificamente bitcoin eles falam como metodologia de processo e aí sim passa para a economia dentro desse surgimento desse mundo até porque há um entorno econômico para propagação do próprio instituições por exemplo supply chain sistemas políticos tudo fala tudo antes se não fechar o raciocínio como é que eu vou apresentar um sistema político que tem arrecadação de impostos é isso exatamente exatamente como é que eu vou apresentar tipo o pagamento de uma piô de uma importação a troca a troca de qualquer conhecimento a troca de qualquer derivativo de qualquer ativo ele é financeiro qualquer troca que a gente faça mas vamos lá vamos tocar a ficha deixa eu só aproveitar e indicar que o Taiwan que é o editor do internet do dinheiro que é o livro do Andros Antropoulos eu acho que é uma segunda bíblia pra gente também é uma espécie de evangelho o antigo testamento o novo testamento o Antropoulos ele é mais disruptivo ele é mais fora da indústria do que o Danto Tapscote ele tem uma perspectiva bem bacana também que eu acho que a gente tem que tem então eu super indico aproveitar que o Taiwan tá fazendo uma depois eu vou cobrar os royalties dele mas eu vou pegar que o Taiwan tá queimando o livro aí queimando não ele tá eliminando os lotes que ele tem é um preço mais bacana é 30 livros tava saindo 30 reais né cada um e o Taiwan é e o Taiwan é uma pessoa que a gente tem fácil acesso ele até disponibilizou deixar um lote aqui pra gente distribuindo gradativamente e fazendo um acerto conforme as vendas isso é legal Gustavo se puder um livro eu quero tá eu vou conversar com ele beleza esse tipo de material pra que nos encontros a gente possa oferecer porque hoje a gente perde receita nisso exatamente a gente tem sempre a venda um livrinho um negócio assim nos nossos encontros e eventos que a gente vai organizando de cada nó que representa o BRI né é é voltando aqui então na estrutura galera a gente tava olhando pro framework de curso né se o meu computador resolver abrir né é o que tinha me indignado ali na na naqueles três pontos principais agora pra mim tá resolvido agora fez mais sentido porque a ordem das aulas tava tava diferente aí tem o framework de aula né que eu fiz um pouco eu fiz uma junção dos documentos como ele não tinha um modelo pronto eu fui juntando mais ou menos né e eu acho que é por aqui que cada um começa pra finalizar o nosso encontro é por aqui que cada um começa cada um vai trabalhar no seu né você vê que o arco tá aqui né aqueles elementos são esses aqui que eles vão formar um arco né e a gente vai trabalhar e cada um desses aqui dentro também é um checkpoint né é um é um elemento então quando a gente vai falando dessa metodologia estrutural né a gente vai vendo mais ferramentas mesmo são planilhas que vão sendo preenchidas e os elementos que tem nessa planilha então por exemplo aqui a gente vê o framework de aula preenchido com os checkpoints né da mesma forma a tese tagline tudo aqui numa planilha só que é individual e aí vem essa questão né do módulo vivencial que eu já dei ideia das criptomoedas aí de ser uma coisa que pode ser um exemplo de uma coisa vivencial que vai acontecendo ao longo do curso né mas ele também sugere a questão de dinâmicas no caso eu vou usar dinâmica como treco também mas ele propõe que haja alguma experiência que faça a pessoa sentir uma tem uma uma relação né que diz que o Oswaldo também que falava que a gente incorpora não quando a gente é quando a gente aprende a gente incorpora quando a gente aprende e quando a gente sente né então essa questão vivencial tá muito relacionada em proporcionar alguma coisa que faça as pessoas terem um sentimento também em relação né mas ele até fala aqui ó uma coisa importante que é pra não deixar cair no negócio de autoajuda né naquele ambiente de autoajuda igual os incensos assim na sala de aula né exatamente porque você abre a sensibilização né e aí as pessoas aproveitam pra falar dos exemplos da vida dela de tudo que tá de errado tal e e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também e aí o último pra falar só pra tomar cuidado também pra que a gente não transforme tá um contexto tão ruim desse negócio de coaching agora que a galera não tem essa ideia do curso sabe porque a gente tem que fugir muito disso achar essa forma de não transformar nisso que você falou que a galera não pode ah é tipo um curso de coaching sabe porque tem um conhecimento muito muito maduro teve uma uma vez eu tive uma experiência com um aluno tava muito em voga a questão e discussão política no país né e aí ele a gente tava falando de organização né minhas aulas são de governança de TI tava falando sobre organização e tal e ele quis porque quis entrar na questão de política e dizer que a visão que eu tava colocando era uma visão extremamente capitalista e apenas capitalista eu falei vamos colocar governança em cima do seu contexto político que aí você vai ver que na verdade o que eu tô montando aqui é um sistema onde você define estratégia e passa por etapas de gestão que vai acabar no monitoramento que vai te prover uma nova estratégia ou uma melhoria da estratégia estabelecida não importa qual é o assunto que a gente esteja discutindo é nesse eu acho que por que eu trouxe isso aqui agora isso por exemplo não seria uma questão de coaching ou de autoajuda mas sim de trazer a pessoa para um contexto fora da caixa do que ela vive todos os dias e eu acho que essas sessões tem que permitir isso mostrar pra eles que o blockchain vai salvar a nossa vida espero que sim o blockchain vai salvar o mundo do contexto atual espero que sim como isso vai ser possível conforme o nosso entendimento e conforme a disrupção que a gente vai causar no nosso convívio social no nosso convívio empresarial no nosso convívio familiar de todos os dias de todas as coisas que a gente faz manda aí Lucas complementando essa tua fala me lembra me lembrou um encontro que a gente fez ali em Porto Alegre em que uma professora da URGS de economia em que ela tem um viés político de esquerda acirradíssimo quando ela chegou lá alguns alunos dela estavam ali no nosso e começaram a meter o pau nela naquele discurso muito fragilizado sobre ah mas bitcoin é uncap anarco capitalista de qualquer forma capitalista não sei o que e tal como é que você vai e por que você vai querer reconhecer o bitcoin ou o blockchain numa situação de viés de esquerda e o engraçado foi justamente isso porque a blockchain ele tem essa situação de governança sobretudo e a governança você consegue trabalhar em qualquer viés político seja de esquerda seja de direita então isso tem que fazer caminho é então assim a gente vê no bitcoin Brasil ali o maior grupo de bitcoin que tem no facebook com 130 mil pessoas ali falantes mas todos eles ficam pagando nessa postica aí completamente ignorante sobre o que que é de fato a blockchain e não conseguem entender que blockchain não tem viés político então isso é uma coisa interessantíssima que você está colocando sobre essa questão do viés político porque sim blockchain trabalha em qualquer um dos lados essas horas eu pergunto galera alguém pode me explicar o que é direita e o que é esquerda no Brasil não tem só tem ladrão pronto próximo assunto eu vivo no mundo pronto assunto vamos lá próximo assunto aqui no Brasil não tem todo mundo é ladrão e todo mundo combina em roubar junto é isso democracia líquida é outro mundo então a gente é bem democracia é o que vale do blockchain a gente tem a rastreadibilidade independente do que está acontecendo é o smart contra que define a relação é um a um é ponta a ponta é ganha a ganha como diz no próprio livro lá do blockchain revolution então cara é isso cada um faz de acordo com sua capacidade e recebe de acordo com ela é bom vamos ou não dependendo das regras de como você colocar se você quiser colocar todo mundo nivelar todo mundo da mesma forma eu acho bacana a gente está sincronizado eu vou precisar sair não só tomando aqui galera eu acho bacana perceber que a gente está alinhado em relação a isso porque esse é um assunto que realmente às vezes causa desgaste então a gente pelo menos compartilha dessa visão voltando então para o último tópico aqui é a questão de projeto, banca e GoPro eu acho que a gente poderia trabalhar o GoPro só para esclarecer projeto e banca eu acho que é mais ou menos compreensível para todo mundo e o GoPro ele é um pouco tipo assim é GoPro a câmera tá pessoal é é algo que torna-se profissional é torna-se profissional isso aí exatamente como é que ele pode transformar essa experiência em algo aplicado para o negócio dele né e ele fala olha eu agora tenho esse conhecimento e eu posso aplicar ele dessa forma eu acho bacana a gente propor uma banca para um smart contract a gente porque daí pode ser uma coisa bem teórica ninguém tem que saber programar mas explicar o funcionamento do smart contract pode ser bem pode ser totalmente teórico pode ser uma tela na lousa que o cara vai lá dizendo as regras estabelecendo as questões exatamente tem uma menina lá advogada que no final da palestra ela fez eu sou advogado não entendo nada de tecnologia não entendo nada de bitcoin não entendo nada de blockchain não faço questão não faço nem ideia do que vocês estão falando então eu queria entender como é que funciona o smart contract tipo ela focou nisso ela queria entender como é que as coisas acontecem como é que eu traria isso para a realidade dela fazendo ela entender como é que isso iria mudar a profissão dela de advogada tipo e aí o cara explicou e tal acredito que falar nesse foco do smart contract que é essa banca tem que estar lançada na primeira aula também é outra coisa com a qual a gente vai ter que estar sincronizado e estimulando na primeira aula está marcado já essa construção dessa situação final se está marcado na nossa sequência de aulas é porque lá você criou alguns tópicos que você até marcou o último adicionar pessoas no grupo do facebook não teria que estar lá informando que já é para construir o estabelecimento essa questão da banca eu acho que seria uma boa ser uma entrega que a gente já começa a pensar agora desde já é o mapa conectivo até um ponto para compartilhar com vocês de verdade eu desconhecia totalmente essa metodologia perestroica e estou aprendendo isso com vocês mas eu acho bem interessante que a minha aula nós estamos aprendendo eu também não conheci nem eu que eu estou sendo especialista anos atrás que eu monto para a governança de TI ela tem exatamente essa estruturação e o legal é que na primeira aula o foco é pessoal vocês na última aula vocês tem que apresentar um projeto aonde nesse projeto a turma que não é parte do grupo vai ser o seu conselho administrativo da organização conselho executivo da organização que vai ter que aprovar a proposta de o assessment e a proposta de governo de projeto de governança que vocês vão apresentar então eu crio um ciclo onde para cada aula para cada artefato entregue em cada aula eles conseguem montar o projeto deles que vai ser apresentado nessa aula que eu chamo de aula de workshop e isso roda tão bem porque eu reviso todas as aulas e incremento conteúdo novo a cada aula de forma que cresce o workshop está pronto e eles conseguem apresentar e se retro avaliar dentro de sala de aula isso é muito bacana eu puxo isso como se fosse um hackathon cara parece que é uma construção de um hackathon aula a aula é isso aí perfeito eu acho que a gente juntando aqui o mapa conectivo rapidinho Augusto quando é que a tua aula qual a numeração dela em que você vai entrar com essa ideia do baralho de balé ali e tal na paradigma da organização distribuída que é a segunda aula cara é aí que você apresenta essa banca não é na primeira é na segunda você vai ser o cara que vai levantar a banca velho porque tem tudo a ver com essa construção das cartas ao meu ver pelo menos é isso aí não não eu acho que é isso aí mesmo perfeito aí você traz isso você acho que você vai ter uma obrigação ali de de repente dar uma pincelada não uma pincelada só mostrar pra eles o que que tem pra por vir na frente pra eles terem uma ideia não sei se de repente isso pode ser colocado até dentro das cartas até pra dentro da tua dinâmica eles já terem uma ideia ó vocês vão aprender tudo isso no curso mas de repente desde agora vocês já começam a se organizar ou individualmente ou em grupos aí dentro da proposta que o Renato tá trazendo eu não sei se essa proposta do Renato dessa dinâmica que ele trabalha se encaixa com a dinâmica das cartas me pareceu que sim pela explicação de vocês que aí você dá o start pra esse movimento acontecer ao longo das aulas entendeu e aí eles vão trabalhar isso de repente até como extra classe não dentro da classe eu iria além então eles vão saber o artefato que a gente vai exigir em sala de aula vai complementar esse conteúdo isso 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 e fica é mais o fio condutor que a gente coloca na jogada exatamente e eu acho que toda a interação pra não misturar com a aula pra não ficar levando dúvidas da banca pra aula isso justifica a existência do grupo na rede social ah guri boa então a gente fica lá o dia inteiro tirando dúvida entre eles tudo e se a gente for transacionar uma criptomoeda a gente poderia criar um mercado colaborativo ou seja se a pessoa te ajudou na solução do seu todo mundo ganha um pouquinho desse criptoativo sei lá isso é uma solução tu conhece a criptomoeda que é na realidade o lastro dele é o tempo da pessoa já ouvi falar então acho que é mais ou menos isso acho que tem aqui em Floripa se não me engano uma solução dessas mas a gente pega esse conceito entendeu a gente pega esse conceito é a gente pega esse conceito pra fazer eu gostaria tchau Humberto o Humberto tá dando tchau pra gente valeu Humberto tchau meu querido eu gostaria mesmo era de ter aquela moeda que o Oswaldo deixou criada funcionando sistêmico que é uma moeda abundante que é um sistema de crédito e débito que todo mundo tem zero conforme você vai emitindo você vai ficando negativo conforme você vai recebendo você vai se aproximando do zero serve mas essa moeda não tá funcionando o Thiago tinha ficado de tentar reprogramar ela pra mim porque o Oswaldo deixou o código aberto mas eu tô pensando também já na possibilidade de dar um grito lá na Prospera e comprar uns Prosperes pra mim pra usar em aula sabe pra usar em curso pra usar em aula pra eu ter uma criptomoeda que eu possa estar mandando pra cá mandando pra lá sem muito valor que hoje eu não tenho valor de mercado direito né mas até pensando nisso isso não pode ser até totalmente vinculado ao bem comum aonde cada administração de aula que a gente for iniciar existe um pacote de moedas já pré-assinado e determinado pra essa aula pré-minerado né e a gente constrói um mecanismo financeiro que se auto-alimenta das aulas eu acho pode mas com uma moeda com uma moeda com uma moeda experimental né não uma moeda é isso aí não vai ter valor de mercado de venda mas só que se a gente pensar no conceito das moedas a gente nunca se sabe não não calma aí calma aí se a gente pensar no conceito das moedas quanto mais experiência a gente tiver quanto mais aulas a gente ministrar quanto mais quantidade de moedas cada professor carregar ou cada participante do curso carregar isso naturalmente vai subir a reputação que essa moeda tem perante os ex-alunos perante os próprios professores e perante os futuros alunos que querem ou não entrar azar de vocês eu vou me indicar essas moedas dos alunos a gente dá pra eles eles vão tudo devolver pra mim bom mas então eu acho que pode brincar em cima disso não é pra ser destruído não é pra estar em cima do conto sim aí depois eu compro os alunos pra eles fazerem a moeda circular entendeu eu compro os alunos eles toca a ficha toca a ficha vamos lá não é isso aí eu acho que a gente chegou no finalmente a gente viu aí que a banca pode ser então a criação de um um smart contract que faça sentido e o legal quando a gente propõe vou falar quando que vai ser a banca se todas as aulas estão completas online é a gente pode é a gente pode fazer um bem aí então seria uma atividade totalmente extra classe que a gente faz pós apresentação de todo o conteúdo e mas isso a gente considera eu não sei porque é um curso de extensão né então como é que é a aprovação concessão de certificado a gente só pode passar pela banca não acho que a banca não é necessário pra você conseguir obter a certificação a certificação vai fazer parte da experiência de conteúdo né de repente pode ser algo que pode dar uma iniciativa pra iniciar startup pra iniciar uma pesquisa científica ou qualquer coisa do gênero né pode ser também até o nosso como é que é o nome daquela porcaria que todo mundo tem quando entra na faculdade qual que é a palavra que é que culturalmente é politicamente incorreto apelido não quando você não apelido da pessoa mas no primeiro dia de aula geralmente eles fazem uma meus alunos estão quem calorada não é calorada a palavra mas é por aí o caminho o trote isso só sobre o projeto em si eu não sugeriria eu não sugeriria a construção de um smart contract eu deixaria um pouco mais aberto vai mas eu pensei no smart contract exatamente por não ter eu não consegui ver barreira pra ele onde você viu alguma não sei eu acho que existem outras podem acabar existindo outras formas da pessoa trabalhar a blockchain não necessariamente sendo numa smart contract então um projeto qualquer exato deixou um projeto que tenha relacionamento com a blockchain eu no curso da blockchain academy eu peguei uma tem uma startup aqui em Lavras chama Tbit ela trabalha com análise de imagem de produtos agrícolas mais grãos assim pra fazer classificação então ela usa uma esteira a esteira pega uma amostra de grãos e ela através de inteligência artificial ela faz a classificação daquelas sacas eu vi o blockchain na hora eu falei cara eu vou chamar o dono da startup minha namorada trabalha lá e aí eu falei cara posso imaginar a sua empresa numa blockchain funcionando numa blockchain e o trabalho rendeu o trabalho assim tive um feedback muito bom do pessoal da blockchain academy em relação depois chamei ele pra apresentar o resultado também então eu acho que realmente fica bem legal eu aproveitei bem uma experiência livre nesse caso ele foi usado como supply chain né exato a gente criou uma cadeia de validação de análise porque se você imaginar que a análise de grãos tem que ser feita a cada vez que a transição da carga né digamos assim que você sai do estoque pro porto do porto pra outro porto e tarará você tendo isso amarrado numa cadeia blockchain você aumenta o valor da carga em si né a carga fica enfim a supply chain e acho que fica bacana a ideia de deixar livre mas só uma observação conversando com o pessoal da blockchain academy depois parece que alguns alunos não tiveram tanta dedicação na criação também exatamente por ser livre sabe mas também cada um cria experiência que quer viver né não mas aí que tá isso tem que ser muito bem definido e delimitado porque eu tenho eu enxergo no mundo hoje no mundo no mundo tecnologia e eu uso isso como exemplo a diferença entre o o ios a apple e o android google no seguinte sentido olha só a experiência dentro da apple ela é uma experiência extremamente fechada você não tem opções pra ficar customizando teu aparelho teus aplicativos tudo mais ele é muito fechado ele te diz exatamente quanto é que você quer ele é tão ele é tão fechado tão restrito que ele chega a um ponto de que ele define que o teu tempo de soneca do alarme é 8 minutos você não pode nem definir o tempo de soneca porque ele já determinou por cálculos algoritmos inteligência artificial big day que esse é o tempo exato e preciso pra maioria das pessoas pra que ela vai acordar em 8 minutos se for mais que isso ela passe a dormir se for menos que isso ela não aproveita a soneca enquanto que o android a experiência é o oposto é a abertura da abertura então eu trago essa analogia porque eu acho que é mais ou menos isso que a gente está fazendo essa discussão se a gente deixa fechado no smartphone que nem uma apple ou se a gente deixa aberto que nem um android e eu tenho que concordar contigo que são argumentos válidos e é uma mera escolha nossa então a gente vai ter que definir eu até retiro meu voto vota porque cara a questão da apple e até entender um pouquinho o contexto há pouco tempo eu era android agora eu sou apple mas não tenho preferência mas o grande ponto é a apple ela pensa assim e ela se sente no direito de fazer assim porque ela provê uma experiência completa desde a concepção de uma placa de silício que está inserida ali dentro até a experiência de usuário que ele dá ao você tocar um dispositivo apple diferente do android de fato ele quer que o impossível seja possível através do uso dos dispositivos e ele tem certeza que por mais que ele tenha toda a informação do mundo vinda do mundo google por mais que tenha essa toda a informação do mundo ele não consegue contextualizar dentro do que as cabeças fazem então a gente quer fechar o projeto aquilo que a gente está direcionando que é o melhor ou seja abrindo para supply chain abrindo para financeiro abrindo inteligência artificial abrindo dentro do conteúdo do curso ou a gente está totalmente aberto e vai saber trabalhar com a mente aberta em cima do que o mundo alunos vai trazer para a gente é eu acho que a gente já tem resposta sim mas é que Gustavo o teu comentário foi indo para o caminho da Apple por exemplo o meu foi do Android só que o teu argumento pela experiência da Blockchain Academy já me fez mudar a ideia para ir para a Apple por exemplo eu acho que a gente tem que oferecer no curso um ambiente fechadinho de experiência e a gente vai ter a oportunidade de abrir mas a gente vai ter essa oportunidade porque a gente vai manter contato em rede social a comunidade a gente vai começar a criar a nossa comunidade com outras cabeças pensantes então pensando fechado projeto banca GoPro eu acho que a gente deixa restrito só que a gente tem outros elementos que deixam ele aberto então a gente vai trabalhar as duas coisas a questão é que fechado projeto banca GoPro isso é que a gente deixa fechado ou deixa aberto porque eu prefiro fazer o projeto banca GoPro fechado para a gente de fato a gente está trabalhando no mundo muito aberto blockchain é um mundo de oportunidades aonde a gente consegue dar um direcionamento para aqueles alunos que fizeram parte estiveram embaixo das nossas asas durante 17 encontros eu acho que a gente deixa o projeto fechado e mostra para eles tem essa estrutura que está sendo estabelecida em nível nacional com apoio internacional que permite a abertura desse de todo o contexto e possibilidades blockchain e eu acho que esse caminho a gente conecta aí sim no mundo cíclico e de ciclos evolutivos eu estou contigo eu acho que é isso sim sim porque você formata e fomenta um processo filosófico de cada um porque ali cada um vai ter um conceito de experiência então foi tudo uma experiência mas que experiência foi levada ali vocês como doutorados e mestranos ou pós-graduação ou a gente como graduação ou como conceito em geral a gente tem de o que olhar um pedaço desse processo e criar novas novas cadeias dentro desse daí então talvez isso daí seja uma como você falou né Renato um processo para o cara seguir como se fosse um how-to mas ao mesmo tempo o cara vai pegar aquele how-to e vai criar um outro how-to e vai criando outro how-to e depois vai embora como cadeia a gente continua sendo a blockchain como uma única cadeia aí também acho válido é eu acho que sim acho que com isso a gente fecha a ideia de como montar o projeto que aí de repente sim então o Gustavo tem razão e a gente fecha numa ideia de smart content e tenta fechar a gente até acho mais colocamos mais regras ainda para fechar melhor esse esforço o quadrado tem que ficar bem delimitado porque quando eu vou olhar assim no meu contexto quando eu estou justamente precisando sobre bastante instituições financeiras o que está acontecendo nesse processo quando bate nesse ecossistema financeiro sempre quer ser um mundo fechado por isso consórcios enfim de bancos eles fazem o que? eles criam hyperlags criam esse mundo fechadinho mas com uma regra qualquer regra smart contract e gera outra regra e vai gerando outras regras para usar nesse mesmo núcleo e aí você regra supply chain que seja bem interessante isso é uma regra mas só não com uma exceção pensando na sequência que a gente está fazendo Gustavo já jogou lá para o mapa conectivo a existência do projeto e banca GoPro então a gente vai trabalhar isso na etapa acho que na primeira sincronização se eu não me engano o mapa conectivo está no início não ele está na segunda sincronização que a gente vai abrir das oito sessões então o que vai acontecer a gente já vai ter discutido bastante e alinhado toda a forma de trabalho com base em autoralidade tese e entrega mínima então a gente já vai ter condições de estabelecer com base nisso o que a gente espera de mapa conectivo perfeito agora uma outra coisa também que eu percebi é o seguinte conforme a gente vai evoluindo então isso vai acontecer novamente nos nossos encontros o conteúdo vai adensando o trabalho vai adensando então eu acho que a gente vai percorrer essa fase 1 fase 2 numa velocidade mais tranquila mas conforme a gente for chegando na fase 3 e principalmente na fase 4 a gente vai ter uma a gente tem que ter um comprometimento muito grande com a entrega sacou? pra gente ser bem objetivo na forma de trabalho até porque a gente vai poder viajar bastante nessas primeiras nessas primeiras fases né? então por quê? porque como aqui é mais difícil nessa parte final e é uma coisa mais e aí eu tô só prevendo né? que nos nossos encontros a gente já esteja focado em falar bastante tirar todas as dúvidas nos primeiros encontros porque aqui além de tudo tem uma questão de prazo também quando a gente estiver mexendo aqui então a gente vai estar que nem universitário quem já assistiu aquele TED da procrastinação? ah eu assisti algum já pior que eu já vi do macaco do pânico do monstro do pânico né? aqui a gente vai estar com um monstro do pânico atuando sobre a nossa sobre a gente né? isso se isso se a gente não conseguir se auto-organizar nas sincronizações anteriores porque aí até tô enxergando uma questão aqui Gustavo porque olha só apesar da gente vamos dizer assim viajar nas primeiras das primeiras sincronizações e na segunda metade ter muito trabalho pra entregar eu tô imaginando logo de cara a gente tem que fechar a partir da semana que vem quarta e sábado pela manhã pra gente fazer essas sincronizações são duas por semana então quarta e sábado porque ó quarta quinta sexta sábado aí a gente tem domingo segunda terça a gente sempre tem três dias entre as sincronizações para gerar algo de maneira distribuída pra não ficar só no papo tem que executar e fazer alguma coisa e a gente sempre garantindo porque é puro escrum isso aqui é puro escrum exatamente a gente tem o objetivo são quatro semanas entendeu então a gente tem aqui o o backlog e o backlog pro próximo tem que ser tem que ser entregue ou vai estar marcado como pro próximo pra próxima pra próxima data então a gente vai eu meio que tento assumir esse papel chato mas de cobrança do pessoal e tal mas eu acho que é muito necessário pra gente conseguir garantir essa entrega hoje por exemplo a gente não conseguiu ter a participação de todos a Renata por exemplo ela não conseguiu ela avisou que não conseguiria participar ela já me mudou mensagem no privado o curso a parte de fundamentos ela já adiantou pra fundamentar todo mundo ela já tá com a parte dela bem avançada então e ela tá deixando isso ela tá deixando a gente ciente então ela autossincroniza o nosso trabalho a gente precisa disso do Nathanael e do Bruno que tá com a parte financeira a gente precisa isso dos outros conteudistas vamos dizer assim Renato Tiago hum hum exatamente aqui ó o Tiago não mas o Renato o Renato é o é o SA lá né que a gente tava falando da última vez mas o Renato faz bastante tempo que ele não entra numa numa sincronização sim talvez seja o caso o Rodrigo tava em contato com ele vamos perguntar pro Rodrigo mas é o caso de ficar preocupado mesmo sim é porque ele pega ali ó ele pega a terceira aula terceira a sétima é ele pega a terceira e a última ele pega a terceira a sétima e a última são três aulas né gente o Massau eu vejo ele bastante presente no grupo ele troca bastante informação no grupo principalmente quando o Jeff coloca alguma coisa mas eu não vejo ele nas sincronizações até por isso que assim ó esse é um dos motivos a gente tá organizando o workshop porque o workshop ele tem essas ele vai ser o certificador de que a pessoa tá ou não envolvida né evidente que a gente tem que se virar aqui com quem for faltante né o problema é a gente ficar com 70% de conteúdo a ser produzido e descobrir uma semana né mas veja que o Renato também não tá sozinho com ninguém né então por exemplo eu e o Rodrigo eu digo assim na ausência do Renato né porque até então a gente confia de que ele está conosco ainda e outra pessoa que também tem não tem aparecido já há algum tempo duas até que eu reparei aqui o Denis e o Tony o Tony talvez ele esteja eu tenho acompanhado ele pelas redes sociais tô vendo que ele acho que tá em outro 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 o Tony ele falou que ia ficar um tempo afastado pela aquela questão que ele tava participando lá de de uns eventos lá de cinema e tal ele chegou a falar isso no grupo posso ter perdido então é ele comentou foi bem foi bem junto ele eu tentei falar com ele algumas vezes aí ele falou agora não tô todo enrolado com isso não sei o que e tal mas vai que depois ele ia conseguir voltar só que o questão é quando vai conseguir voltar né e aí um preocupante já nesse critério do Gustavo é o Massal ele tem a aula 4 sozinho criptoativos eu acho que eu acho que o grande o grande ponto o grande grande ponto dessa coisa toda é a gente não ter gente sozinha né a gente trabalhar em equipes no mínimo de dupla pra que alguém possa ficar responsabilizado na falha eventual de alguma outra pessoa é o Nathanael tá sozinho mas eu sei que ele tá trabalhando bastante com o Bruno ali né na aula do dia 17 mas eu sei que ele tá trabalhando bastante com o Bruno e eu conversei com o Bruno na sexta-feira passada né eu fui lá no no pizza blockchain pizza e beer fui lá conversei com ele também ele falou que ele tava bastante afastado ele ia tentar recuperar essa semana passei pra ele algumas orientações de discussões que a gente teve em sincronizações e ele falou eu estou assistindo essas sincronizações e as últimas foram bem grandes tipo a de hoje mas ele tá ele tá recuperando aí o conteúdo que foi passado e ele tava porque ele tava abrindo uma startup né ah e fode então ele tá com a Nabucodonosor uma empresa aí que ele abriu num serviço em paralelo com a Atlas Quantum e é um a princípio eu achei uma uma iniciativa bem ousada mas é bem interessante pra inserir as pessoas no contexto de blockchain mesmo não apenas do cripto e do ativo então deve ajudar bastante inclusive no conteúdo que ele tem que gerar com o Nathanael mas ele já acabou de mandar mensagem que já desenvolveu a parte dele porque ele ia falar sobre a questão de instituições financeiras atuais com o futuro e eu vou falar sobre como que integrar esse no ecossistema né legal então essa essa aula do dia 17 do 10 na verdade é Nathanael e Bruno né e Bruno então deixa eu fazer justiça aqui com o Renato porque eu coloquei ele no grupo nosso do curso FGV a informação ali falando nossa a sincronização de hoje é fundamental pro nosso curso do FGV do workshop e aí o Renato já veio falar ali no grupo que mais tarde ele vai querer falar comigo pra 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 saber o que que a gente falou aqui e a Renata também falou a mesma coisa comigo já no privado tá então só pra fazer justiça que o Renato ele tá realmente ausente mas ele já mostrou as caras ali no grupo pra gente né mas esse que é o ponto o Renato não é a primeira vez que a gente comenta alguma coisa importante e ele reaparece no grupo o fato de não conseguir estar nas sincronizações a gente resolve exatamente publicando as sincronizações exatamente mas a pessoa tem que ter o intento e o sentimento de sou parte eu sou parte não é eu faço parte eu sou parte desse negócio exato até porque se a pessoa não conseguir até de 17 ou 10 eu vou deixar por exemplo o roteiro já pronto porque se porventura eu não conseguir ficar doente ou seja eu já penso assim eu já deixo pelo menos no roteiro pronto pra pessoa que pegar ou o Bruno também não está disponível nós dois fala assim galera é o seguinte o bicho vai pegar eu não vou conseguir dia 17 ou dia 10 está aqui meu roteiro mas Nathanael a questão é o seguinte essas datas são no curso FGV a gente tem que estar com esses negócios prontos pro curso do workshop cara que agora em agosto primeira semana de agosto tem que estar liso então o conteúdo já tem que estar todo pronto já em tá liso eu estou falando eu estou falando pro curso em si mas do F do E-Work é a mesma coisa assim eu estou usando o exemplo que a gente está falando agora mas do E-Work meu plano de aula roteiro vai estar tudo pronto pra entregar pro E-Work como eu falei sim sim eu tirei férias eu vou tirar férias de trabalho pra justamente ir lá e aí acontece já estou deixando o roteiro pra andar cara eu não vou conseguir participar do E-Work galera é o seguinte bem antes deu ruim eu não vou conseguir participar entrega ver se eu consigo alguém pra ir se eu não conseguir ninguém falar galera eu preciso ajudar vocês porque está aqui o meu roteiro plano de aula material tudo pronto pra gente conseguir pra alguém se alguém não consegue ir entendeu exatamente por esse motivo do workshop também porque como vai ter vários alguns de nós que já vão assistir todas as aulas do workshop de certa forma isso meio que capacita um grupo maior de pessoas pra substituir todo mundo entendeu então o que você está dizendo é exatamente isso e o workshop também ele alimenta essa questão pra gente trabalhar backup backup uma coisa que eu chamo atenção é que às vezes a gente está tratando esse workshop como uma oportunidade de experiência mas não tem muita margem pra ir eu vou lá também não é super capacitado sabe a gente tem que chegar lá com o nível de sincronização já evoluído exatamente então aí vamos lá o assunto da sincronização de hoje está encerrado a definição já foi feita quartas e sábados sincronizações oito sincronizações pra gente garantir os 23 entregáveis do método perestróico quarta de noite então o que vocês acham que fica melhor quarta de noite eu posso pode ou não posso tá então umas sete horas eu acho fica bom pra todo mundo 20 20 20 também não é ruim pra casa 20 20 20 beleza é eu ia sugerir um negócio porque às vezes eu acho que a gente ter o compromisso de se encontrar duas vezes por semana e ir tentando sincronizar o dia pode dar mais ibope porque às vezes tem dia que a nenhuma quarta eu posso não eu eu posso quarta noite eu posso se fosse quarta de manhã eu não poderia nenhuma e a gente trabalha dentro da lógica do scrum a gente tem uma entrega o que é entrega duas reuniões por semana e a gente vai trabalhando ao longo da semana pra fazer essas entregas acontecerem então mas aí o trelo serve pra isso o trelo vai assim ó como é que eu vejo em três pilares isso que você está trazendo Gusto é o seguinte o primeiro pilar é a gente centralizar a documentação conteúdo e tudo mais no Google Drive assim todo mundo tem acesso ao documento de todo mundo e não tem erro facilitado pra burro esse negócio não funciona o trelo o trelo ele vai ser a visualização o log de que cada um está fazendo ou não alguma coisa ah por exemplo o Lucas vai começar a escrever agora eu já criei um cardzinho lá coloco no doing o sim o que o Lucas está fazendo lá e no card do Lucas vai ter já o link pro Google Drive dele aí está resolvido a sincronização vai ser pra gente poder amaciar isso tudo e sincronizar entre nós como a própria palavra diz né e aí não bom necessariamente o ideal seria que todo mundo participasse de todos mas a gente sabe que isso não vai ser possível então se a gente conseguir ter pelo menos um núcleo como está sendo aqui nós quatro mais alguns outros que participam o máximo possível já ajuda muito né porque aí a gente tenta fora da sincronização como a gente tem as duplas os trios para as altas aqueles que participaram da sincronização tentam levar para as duplas e lá de fora como eu vou fazer agora com o Renato e com a Renata com os Renatos né essa questão de quem não conseguir atingir o tempo da sincronização e por fim a gente tem o backup que é o próprio fato do vídeo ficar gravado no YouTube e a pessoa poder assistir depois ou seja com isso eu acho que a gente consegue cobrir toda a base para não ter problema é só uma questão agora de temos o método Scrum temos que seguir ele e fazer as entregas eu acho que é isso eu acho que fechou eu acho que a gente fica bem bem redondo com esses três pontos sim e é isso foi por mim eu acho que fechou eu tenho um entendimento de que a gente tem a famosa base comum aí da sincronização com isso até porque assim gente eu estou me mijando faz umas duas horas eu também bom galera eu acho que por hoje é isso vamos pré-determinar quarta-feira a próxima oito da noite e aí até quarta-feira eu tenho eu organizo essas 23 entregas aí lá no Trello vou mexer um pouquinho na forma como está lá sem perder nada do que já foi feito vou dar a visão de tudo o que eu peguei dessas reuniões e aí eu vou alocar os cards lá dentro do que a gente precisa alocar e aí na quarta-feira a gente discute essa organização só para validar tem que ser uma discussãozinha de 15 no máximo 20 minutos para a gente trabalhar no que tem que trabalhar no tema 123 deixa eu fazer um ponto aqui sobre a organização que você vai fazer bem rápida Renato é uma sugestão que eu estou pensando aqui será como todas as entregas são individuais e o individual sim fica por aula no caso e a gente já determinou lá o funcionamento do Trello que cada card a gente consegue alocar ali por o primeiro item acho que é membros então a gente consegue determinar quem que é o responsável por cada aula e tudo mais beleza será que essa tua organização não seria o caso de ser uma organização tipo assim ah eu vou criar um card que seja um card modelo onde todo mundo para cada etapa vai simplesmente pegar esse card vai duplicar para a tua aula para ir sem passar a fazer será que não seria mais ou menos nesse sentido pode ser eu acho que te facilita um pouco o trabalho né se você olhar aqui vocês estão vendo a tela né esse é o Trello tem bem como Storming Tudo Doing Done Cancel isso aqui não vai mudar sim sim isso aí continua a gente tem uma série de coisas aqui por exemplo leitura material peretróis perestroica Mind Map que está rolando no BR Brasil aqui no Done eu vou criar como se fosse uma aba histórica para uma coluna de histórico e aí deixar as tagzinhas marcadas em cada um daquilo que já foi concluído eu vou limpar a visualização ah entendi eu não vou perder nada do que está aqui eu só vou permitir que essa estrutura seja utilizada e esteja clean para a gente dar sequência você está ligado que você pode transformar todos os cards em um item do checklist sabe disso né ou não cria aí cria um cartão abre um cartão cria aí agora adicionar cartão primeiro item escreve qualquer coisa teste abre ele aperta enter e abre ele abre ele ali no lado direito tem o checklist terceiro item tá aperta adicionar beleza não escreve checklist mesmo adicionar isso aí agora sai daí aperta x cria só sai daí cara abre um outro cartão cria um novo cartão aí mesmo ali embaixo não cara o que você está fazendo é calma dedos nervosos escreve qualquer outra dois é dedos nervosos cria esse cartão abre ele pega o link dele lá em cima ué cadê o teu link desse negócio deveria estar o link lá em cima no na fava cara esse computador tá estranho isso tchau tchau até mais valeu isso pegou o link agora volta pro card anterior que ele é o que vai ser o teu histórico entendeu no checklist ali adicionar coloca ctrl v adicionar olha que lindo isso então eu acho que é mais ou menos isso que você quer fazer se eu entendi direito você vai fazer um checklist só que aí você vai pegar de todas as aulas e você vai poder inclusive marcar quando está feito ou não e aí você centraliza e limpa tudo concorda o que tu acha funciona eu crio um card específico pra isso de checklist e aí eu aponto pra todos os outros existentes e aí está tudo certo é porque aí você tem na realidade as fases maiores e aí você pode movimentar a fase grande e tal beleza funciona te ajuda aí essa ideia pra caramba você não tem noção eu ia pensar em como fazer essa é a verdade você já tá resolvido matamos então show de bola agora tu limpa esse negócio essa sujeira que a gente fez eu não vi nada é também mas isso aqui que eu estou usando só pra você saber é o app do windows do trello você consegue ele entendi entendi ele está sempre aqui na minha aba entendeu é que eu uso ele no navegador aí aquele link que você gerou já vai ficar no navegador mesmo tá certo tá beleza gente vamos indo eu estou me mexendo pra cacete o Gustavo já até foi embora olha só não mas eu acho que rendeu bastante acho que a gente vai conseguir fazer um baita de um curso meu vai ficar fantástico isso aqui só que agora é o seguinte a gente já perdeu na realidade umas três semanas de trabalho por baixo né então temos que recuperar esse tempo vamos recuperar estamos aí pra isso Gustavo tchau pra ti é isso valeu Gustavo não tchau 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 a gente só te esperou pra te dar tchau tchau valeu galera tchau tchau até mais tchau até mais